Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não interessa o horário que você está consumindo O nosso podcast e eu com isso, o podcast que chegou para desburocratizar o jeito com que a gente fala Com as grandes lideranças que impactam e fazem a diferença na vida dos gaúchos Se você gosta de polêmica ou pelo menos gosta de uma pessoa franca que fala o que pensa Seja no parlamento, seja nos debates ou na própria vida pessoal Você vai se apaixonar e com certeza vai fazer este podcast viralizar Nosso convidado hoje, meu grande amigo Marcel Damin, comigo Voltaire Santos É o deputado estadual gaúcho Rodrigo Maroni Esse mesmo que você pode não ter elegido ele na última eleição em Porto Alegre Mas com certeza, se a gente for fazer uma pesquisa de opinião Para colocar o que você lembra da última eleição, você vai lembrar dos debates Do Maroni, e isso foi muito bacana Marcel Damin, tudo bem contigo? Tudo bem, mais uma vez, satisfação enorme estar aqui Apresentando esse programa que a gente faz com tanto prazer E estar recebendo esse convidado aí que a gente já estava dando umas risadas ali fora Contou umas histórias boas já ali fora Rodrigo Maroni, satisfação, estar te recebendo aqui deputado Pô, eu quero mais do qualquer coisa agradecer Mostrei a mensagem aqui, fui eu que me autoconvidei Pra vir, ó Sempre convidado Não, mas isso foi de fato Eu pesquisei vocês e o Flow, os dois podcasts Estava falando com o jornalista o Fábio, que inclusive foi quem fez contato Eu disse, cara, pô, ia ser muito legal Eu até achei que vocês, bah, os caras não vão querer convidar um cara Meio, meio, tá Não sou das categorias europeias Uma das 55 vozes que representa toda a população gaúcha Rodrigo Maroni, ele tem história pra contar E eu só quero mandar antes um abraço pra todas as rádios que reproduzem Um abraço aí pros ouvintes da Rádio Chiru Que reproduzem nosso podcast e eu conheço Lá para 92 municípios aqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina No FM 104.3 E um abraço pra Frederico Westphalen, Palmitinho, Tio Hugo Olha, todas as cidades ali da região Que nos acompanham Um abraço também pros ouvintes da Rádio Líder lá de São Borja Onde na fronteira a gente chega por lá Na Chiru a gente, você nos ouve na quinta-feira Entre 18 e 19 horas E na Rádio Líder sempre aos sábados Das 4 horas da 5 da tarde A gente vai se espraiando pelo Rio Grande do Sul Exatamente Bom, estamos com ele, né? O nosso deputado estadual Rodrigo Maroni Eu já tive a oportunidade de jogar futebol com ele no Bom Conselho Porque a gente tem um amigo em comum que é o Fabrício Carpinejar Ele joga alguma coisa ou não? Olha, o Carpinejar convidou ele duas vezes O Carpinejar é tão competitivo na vida Gosta tanto de jogar futebol, é um louco jogando Que na terceira vez o desempenho do Maroni não foi tão bom Não convidou mais, né Maroni? Cara, foi uma coisa muito desagradável, assim, né? Foi das situações... Porque eu levei o Carpinejar pra que... Tu olha pro cara, assim, tu não dá Porque o cara é jogador e tal Eu levei o cara pra musculação Aí, bah, vamos botar músculo e tal Aí eu acho que ele quis fazer uma gentileza ao contrário Me convidou pro futebol Cara, eu fui duas... Na terceira vez eu também me autoconvidei E disse, velho, e aí vai sair o futebol Aí ele, assim, bah, cara A gente tá meio que escolhendo o grupo e tal Não passou na peneira Não, e o cara é meu amigo... Não, e o pior é o seguinte Isso eu tenho que admitir Ele joga a bola pra caramba Muito bem Muito bem Impressionante Eu nem imaginava Cara, eu vou dizer assim, ó Zagueiro Não, é que eu tô gordo, né, velho Então, assim, me atrapalha mesmo O negócio do peso Quando eu tinha 80 quilos Era um futebol Hoje com 115, 120 é outro, entendeu? E aí, óbvio, tu fica pesado O cara competitivo que tá querendo jogar pra caramba Tu cai fora, né? E aí ele me tirou fora Mas foi muito desagradável o Carpinejar Foi uma coisa que eu guardei, assim Bom, esse podcast, ele vai entrevistar Todos os pré-candidatos ao Palácio Piratini Ao Governo do Estado Atualmente, o deputado Maroni É deputado estadual Trabalha na Assembleia Legislativa Mas já se anunciou como um possível pré-candidato Ao Palácio Piratini Ao Governo do Estado Pelo agora Partido Social Cristão O PSC Ele já passou pelo PT Pelo PSOL Pelo PCdoB Pelo PR Pelo Podemos Pelo PROS Pelo PMB Pelo PTB E pelo PV Tá chegando agora Mais um partido E nesse ano Já trocou algumas vezes Por que tantas trocas de partidos? Cara Algumas eu escolhi Outras foi da situação Mas eu acho que a melhor forma Das pessoas entenderem Porque tentar justificar Ideologicamente E tal As pessoas não vão entender Eu sou um cara que Eu acho que também Porque muitas vezes eu questionei Bah, o grupo quis pular de partido O Lopes tá aqui Muitas vezes Ah As primeiras escolhas Até foram uma coisa ideológica juvenil Tu pode ver ali de esquerda e tal Começou pelo PT, né? Depois vai nos contar Depois vai nos contar Mas velho Eu acho que cabe em mim isso Sabe por quê? Porque quando eu era guri Por exemplo assim Eu fiz ginástica olímpica Basquete Futebol As minhas namoradas Eu nunca parava Tanto que era uma aposta Sempre quando ia acabar Então assim É um pouco da minha personalidade Esse temperamento Que não é um temperamento Assim de Como de Como de Tu prefere ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Velho Eu vou dizer uma coisa pra ti Eu sou um cara assim Que muita Meu pai disse que Desde guri Eu tinha uma Um olhar insatisfeito Então eu tava no lugar Vivendo em outro Querendo ir pra outro Acho que é um pouco Uma inconstância Que agora com a idade Tô com 40 anos Tá mudando um pouco Mas tu vê que Ironicamente Foi nesse ano Que eu mais troquei de partido Quatro vezes Quatro vezes E troquei por que né velho Por cenários assim Absolutamente Se eu for discutir pontualmente Cada caso assim Foi questões pragmáticas Questões eleitorais Questões de desacordo De palavra E o que me faz hoje Até ter uma visão Da política Que eu concordo Mesmo se eu sair da política Mas depois vou continuar concordando Que a política Ela não pode ter Muito a ver Com ideologia E com paixão Que é uma coisa Até que muitas vezes As pessoas Que é como tá a aposta Hoje né Por exemplo Se eu fosse apostar Num político Que não seja eu Vamos supor assim Daqui cinco anos Eu não vou concorrer mais Eu quero sair da política Eu digo isso Se eu sou candidato a governador E penso em sair Mas se eu for apostar Num político Que eu falo Abertamente Eu vou procurar Duas coisas num político Que é o que eu atendo E não pra fazer Propaganda Porque até faz uma propaganda Contra mim Tudo isso né Mas é o que Primeiro que eu quero Um político Que tenha trânsito Que consiga se relacionar Eu não quero um cara De direita Um cara de esquerda Eu acho que a política Ela é uma mediação De situações Reais E a segunda É um político Que não queira muito Ser político Porque aquele que quer Ele vai fazer tudo pra ser Tudo, tudo Vem de alma pro diabo Esse cara Que tem muitos mandatos Ele faz qualquer coisa Pra se manter Então se tivesse um critério Pra mim escolher Seria um cara Que não quer muito E ao mesmo tempo Um cara que consiga Tipo assim Ver um cara legal no PT Outro no PMDB Outro no PSL Outro no PSDB Que as pessoas São a própria contradição Entende? Não tem esse corte É muito parecido O processo interno Tanto que eu acho Que a política A maior parte das pessoas Nem sabe o que tá De fato acontecendo Assim Que efetivamente Tá em interesse Acho Acho que a política Isso também foi Uma desilusão grande Mas que eu convivo Eu não acho Eu não acredito hoje Que a população Saiba no que vota Não assim Aquele discurso fácil Ah o cara não Teve educação Mas eu acho que ninguém sabe O que de fato Tá em interesse Objetivo Acho que poucas pessoas Conseguem perceber Até porque isso não é contado Não é discutido Não é tratado Publicamente Rodrigo Maroni Você hoje é deputado estadual Poderia dizer Ah o Maroni Tá se aventurando Mas não Tem uma cadeira Quantos votos Fizesse na última eleição? Eu fiz 27 mil Algo em torno disso Baita votação Baita votação Sim É foi Acho que foi Nas eleições De Porto Alegre Você chamou atenção Pela originalidade Por falar Por quebrar protocolos Digamos assim Nos debates Vamos falar O que realmente Precisa ser dito Vamos falar a verdade Por que a gente Não tá se dando E isso chamou atenção Não que fosse Qual era a estratégia Naquele momento Por que ser assim Por que revelar Alguns fatores Da vida pessoal Que daqui a pouco O Dami vai perguntar Qual era a estratégia Naquele momento E se vai ser Essa estratégia também Que o senhor Vai colocar Numa candidatura Ao governo do estado Cara Eu acho que a política Hoje Como todo instrumento Ela é Praticamente Hoje tá tudo Muito performático Tudo é muito Em torno do marketing Do que aparece Do que as pessoas Do que aparenta ser Do que vende Exatamente Então assim Eu olho hoje Pra política Eu acho cafonérrima Tanto de esquerda Quanto de direita Cara Eu não diria Que tem uma estratégia Porque eu não tinha Com o que discutir Eu não tinha partido Como vocês veem aí Eu não tenho Um vínculo partidário Alguém que eu tenho Que me reportar Alguma coisa Que eu não possa falar Alguém que eu vá tocar E vai pegar Num outro e tal Eu não tinha Um interesse Objetivo eleitoral Porque eu achei Cara Eu vou pra uma eleição De prefeito Que é uma Dificilmente Uma pessoa Vai conseguir Se auto-viabilizar E não é por mérito Mas assim É muitos fatores Pro cara ser candidato A prefeito Eu posso Jogar pra torcida E fazer um pouco De voto Né Que é o que Todos fazem Tipo assim Eu vou jogar aqui E vou tentar atingir Pra ter um nicho De mercado Então eu vou defender As mulheres Pô É um baita mercado Né Os negros Né Ou eu vou pegar Velho E vou dar real E eu tenho certeza Que isso vai gerar Um incômodo No inconsciente No mínimo Da pessoa dizer Cara Esse cara Ele tem algum motivo Alguns diziam Mano Ela dizia na campanha Que eu era comprado Que eu tinha negociado Cargo Né Eu vi coisas assim Na internet Me agrediram De tudo que era jeito E eu dizer Cara O tempo Porque tem duas coisas Tu bota no inconsciente Uma coisa A pessoa Por exemplo Chegar pra mim E dizer assim Se eu não aceitar Que a negação É a primeira proteção Do narciso Humano Chegar pra mim E dizer Bah mano Tu tá gordo Eu não aceitar Eu vou ficar Eu não vou aceitar Não Tô magro Mas se eu Qualquer pessoa Vai pra casa Vai pensar Até o político Mais chinelo Ele tem A consciência Mesmo aquele cara Que faz tudo Ele vive com ele mesmo E velho Eu acho que eu plantei O negócio Que o tempo Vai favorecer Não pra eleição Porque eu não vou ganhar Mas no aspecto De A razão Daqui uns 5 10 anos As pessoas dizem Pô Eu construí uma E esse é do meu temperamento Não tem estratégia Foi o que tu realmente é ali Na época do movimento sustantil Eu brigava da mesma maneira Quando eu era do movimento sustantil Menino Menino Gurizão 19 anos Eu ia Falava E muita gente dizia E quebrava o pau Então Há 20 anos Já era igual E bom A próxima eleição Vai ser Porque a estratégia Na minha opinião Que tem que ser É tu ser autêntico Pra tu tá em acordo contigo Eu adorei Que eu tive 18% De índice de rejeição Pois é Pô isso é sensacional É Tu entendeu É sinal que chamou a atenção Pra pessoa lembrar Tá nas lembranças Cara 18% de rejeição Bicho Pensa assim ó É um quinto de Porto Alegre Me odiando É Nem o marquezante é isso E eu acho que o ódio Ele é muito mais fiel Do que o amor Claro Por exemplo assim Eu acho que Ele faz tu bolar estratégias Que tu jamais bolaria Estando apaixonado Cara eu tenho certeza Que esse podcast A galera do PT Do PC do B Vão tudo assistir O que o Maroni falou Entendeu Tipo assim Vai circular no Whatsapp Da Assembleia Direto né Que que é aquela frase Vamos ver se o cara Não botou a louca Lá e tal Entendeu A Manuela não vai assistir Vai Ela vai Ela assiste Ela assiste Com certeza Velho eu tenho certeza Eu a Manuela É uma das pintas Que eu tenho certeza Que assim Vai deixar o Duca sair Uma hora E vai olhar sozinha Entendeu Tenho convicção Cara Botaria minhas duas mãos no fogo Ela E muitos políticos A Fernandinha Melquion Todos assistem velho Tu acha que quando o Duca dorme Ela pega o Youtube lá E bota o fonezinho Vai dar uma olhadinha Primeiro que eu acho que mulher Em geral Que é muito curiosa Elas assistem Aquele papo Tipo assim Ah eu fui pra Sei lá Dei em cima da mina Ela não me percebeu Isso não existe Pode ser horroroso Ela vai olhar no Facebook Quem tu é No Instagram Entendeu Pode ser horroroso Tu não faz o tipo dela Mas nem que for pra ela Pra ela Pra vaidade dela Pra alimentar o ego Pra alimentar o ego dela O narciso dela Ela vai olhar Tu acha que uma política Que sobrevive de carreira Que cada frase é pontual Eu sou o do bem Eu sou uma pessoa maravilhosa Eu só tenho planos ótimos Ela não vai olhar A principal figura Eu cheguei na Assembleia agora Do pós-Covid Começou a abrir agora Todos os deputados O que vocês acham Que vieram Vieram falar comigo Sobre a eleição de prefeito Cara que nem é do partido Imagina-se Uma as mina curiosa Com uma Fernandinha Melquiona Com uma Cara apostaria Manoela Fernandinha Melquiona Maria do Rosário Vão assistir Certo ó Até mandar um abraço Pra elas Manda pra essa câmera aqui ó Um abraço Manoela Maria do Rosário Fernanda Melquiona Luciana Genro Essas são cativa As protetoras de animais Também tem um grupo Da Regina Que me assiste em tudo Ah é? A Regina Becker Essas aí são fidelíssimas Cara eu vou dizer uma coisa Pra ti Fidel... Não não fidel... São as mais fiéis Fieis Velho eu tenho certeza Que elas sabem mais Da minha vida Do que muita gente Que anda do meu lado De acompanhar De monitorar Por isso que eu digo Essa coisa do tipo assim Da aprovação eleitoral Eu tinha certeza Que geraria um vínculo Porque faz sentido Tipo assim O cara tá falando Faz sentido Seria muito mais fácil Pra mim vir aqui Com papel Ou na eleição Pô Muito mais fácil Eu pegar dois Três assessores Me dizer o que falar Duas três frases Legal Educação Normalmente as pessoas Querem falar que é educação Induzir pra esse Segurança Entendeu Eu defendo as mulheres Cara eu vejo político Hoje fazer uns papel babaca Tipo assim Eu defendo mais as mulheres Do que as mulheres Os caras querendo mercado De qualquer jeito Entendeu Tipo assim Tudo é performático E marketing Eu sou extremamente Neilista com relação A política Acho que a esquerda Alguns tem doutorado Tem mestrado É uma galera que pode estudar Classe média Média alta e média Tá E a direita Mas assim Hoje a política É extremamente A da Ando Santos Quanto mais Tu der pirueta E tal 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 E não sei o que Tu Duplo triste carpado Tu se mantém Tu se mantém na mídia Velho Eu prefiro mil vezes Tu me perguntar Olha só a loucura Mas isso poucos tem Porque o cara quer carreira Sim Qualquer política é carreira Tu imagina o Eduardo O Eduardo Leite Que é um cara Extremamente educado Me dou bem com ele Mas tu vê que ele é um cara Com discurso Com início Meio Tom de voz O tom de voz Velho Eu prefiro errar Eu prefiro muito mais Que vocês gravem Eu falando uma idiotice Que eu possa me arrepender Do que eu estar preparado Para responder uma coisa Que vocês Me Ó Volto para aquele discurso Eu puxo para o meu campo Sabe Eu acho que o imprevisível Faz as pessoas pensar E até questionar Essa questão Que a política Não precisaria ser Todo esse Esse enredo previsível E chato Que as pessoas Desligam a TV Ninguém Eu vou dizer uma coisa Eu não suporto ouvir 99 98% dos políticos Em 30 segundos Eu imagino a população Então E isso Também acontece Acaba ocasionando Um fato Que é o que O eleitor Ele quer conhecer o político Ele quer saber Quem é o político Eu sempre bato na tecla De que Tu tem que buscar O passado do cara Para saber Se ele está apto A ser o teu Representante ali Só que tu não consegue Buscar o passado do cara Porque as vezes É uma coisa tão chata É o que tu falou Tu ouve o cara 30 segundos 1 minuto Tu pensa Puta Não vou mais ouvir esse cara Tá Se meu pai disse Eu vou votar nele Eu vou votar E deu E tu acaba Não conhecendo A essência do político Quantos políticos Tu conheceu Na tua vida Eu não conheci Sim Vivendo ali Que tu chega E diz pro cara Velho Me fala O teu passado Os teus erros Os teus erros Os teus defeitos Eu não conheço Os caras Não dizem defeito Parece que são Ser humano Bom Agora tem esse negócio De Jesus Eu fui pra campanha Dizendo que era ateu Quantos políticos Dizem que são ateu Porque tudo é mercado Até Jesus Virou mercado eleitoral Então assim Se eu estou com Deus Ou se eu acredito em Deus Esse cara deve ser melhor Então todos Tu vê o da esquerda O da direita Dizendo que é de Deus Agora disputa até Pra que Deus tá Então velho É uma coisa totalmente Eu acho monoto Se eu chego pra uma mina Agora eu tô casado Mas a minha mulher Pô achei A minha mulher foi uma cara A gente sentou pra bater papo Pensamos em se separar Duas ou três vezes ali No início Mas a gente se deu real Ó Tu vai saber tal e tal coisa De mim Eu cheguei pra ela Vai estar assistindo Como é o nome dela? Isabel Isabel Pô Uma parcerona Minha amiga Cara E foi dificílimo Encontrar uma pinta Eu cheguei pra ela Dizendo ó Tu vai encontrar Um monte de gente Que fala mal de mim Eu tô com um monte De guria ficando aqui Eu vou ter que terminar Entendeu? Talvez vai receber Mensagem delas E ela me contou também As coisas dela Que eu não vou aqui Mas coisas particulares dela E velho Pra começar Agora tu vai pra uma festa A mina diz Bah Sou virgem Eu te amo Sou apaixonado por ti É a política velho Sim Entendeu? Eu sou apaixonado por ti Eu já tô louco por ti No outro dia Já começa errado Morreria por ti Eu sou perfeito Como é que a tua mãe É perfeita Meu pai é perfeito Eu tenho uma profissão perfeita Ninguém fala a verdade velho É verdade O Maroni falando Parece que eu tô no Instagram Né? Aí nesses blogs Agora tem até um negócio Que o cara pode mentir Eu não peguei essa época Eu era do front Eu ia pros bar ali Sim Carava Pra mim Eu nunca gostei de aqui Eu sempre gostava de ir Onde é que tu saia aqui em Porto Alegre Maroni Cara Eu ia Na época de solteiro Bicho Eu tinha um baita problema Assim ó Que eu faço Eu gosto de pessoas Tu vê que as pessoas Dizem que eu sou um pessimista Às vezes falo muito pesado Mas a galera gosta de mim Eu gosto de pessoas Eu não sou um político Que tipo assim Vem aqui pra te agradar Eu fico teu amigo Então o que acontecia Eu tinha grupos Da faculdade Da família De amigo De praia Da kid e tal Ia juntando Então às vezes Eu combinava contigo de sair Quando eu via Chegava mais 10 comigo A minha mãe sempre dizia Que eu andava de bando Sim Então eu tinha amigo de tudo Cara eu ia no Carinhoso Carinhoso Ia no Pagode e no Carinhoso Berlim Berlim Escola de samba Quem não sabe Berlim Hoje é Stuttgart né Stuttgart Estado maior da Restinga Claro Tá Ocidente Liquid Na minha época Tinha Cortes Eletrônica Os tecno Dado Então eu transitava Entendeu E também 5, 6 da manhã Sou totalmente favorável Defensor De todas as profissões Não Sabe que o meu estilo Eu falaria Nunca fui um utilitário Do serviço Mas até que Nesses dafarrapos ali Sim, sim De manhã Tinha aqueles O dominó O dominó O dominó Ia beber Assim de conversar Pô e ali batia papo Fazer o after no dominó Adorava bater papo Com as gurias ali Que trabalhavam ali Gente boa Ficava amigo e tal E muitos amigos meus Iam ali pra pegar a mina E eu dizia Cara eu ia ali Com uma história Eu queria entender Isso é muito legal Eu queria entender A história da mina Então eu chegava ali Bati um pato Fazendo jornalismo Mentia Tô escrevendo um trabalho Sobre jornalismo Queria entender Como é que começou a tua história Aí a pinta contava Adorava isso Pagava meia dúzia E ficava conversando Ficava de psicólogo 30 anos Começou pelo PT Maroni Acreditava naquela essência Na época Te dá bem ainda Com uma turma do PT Que hoje tá no PT Cara eu vou dizer uma coisa Pra ti assim O PT foi a história Mais difícil da minha vida Por que? Vou explicar Primeiro que eu sou De uma família petista Meu pai até hoje Ele não fala mais Pra mim Porque Geraria um constrangimento Ele tenta ainda Mas vota no PT Vota no Lula Sempre foi petista A minha mãe Funcionária pública Como todo mundo Que era funcionário público Porque o funcionalismo público Foi um mercado Que o PT soube trabalhar Pós-ditadura O Lula A questão dos arrojos salariais Orçamento participativo O orçamento não Mas assim Os servidores públicos Tinha muito arrojo salarial Como sempre vão ter Só que na época Eu achava assim É uma coisa que Nós temos um do mal Que faz o arrojo E os outros do bem Que defende e controla E quando o PT entrou Também teve arrojo Nos governos O Lula Reforma da Previdência Expulsou os caras Que eram Então quer dizer Virou tudo igual Mas velho Então assim A minha relação com o PT É uma relação Muito forte Tá Porque Imaginem que eu me filhei Eu comecei a participar Do PT em 1992 Eu tinha 11 anos de idade Então praticamente Tu pensa no menino Que vai e conhece A igreja evangélica Mas alguém te levou? Cara Meu pai Curtia a bandeira Comício Carreata Só que assim Participar mesmo Meu pai Ele era Ele achava assim Bah Política tem que ser uma coisa É bom ter um filho Politizado Mas tem que ser outra coisa E a política Virou a minha vida Então eu conheci O Olívio A Judite Porque eu morava No mesmo bairro Aqui no IAPI Na CIS Brasil E eu voltava Do João Paulo E velho A esquerda Ela tem uma coisa Extremamente sedutora Que a direita Tá aprendendo a ter E acha importante A esquerda Tem cara No jornalismo A esquerda Tem cara Que é professor No universitário No cinema No cinema No teatro Então é praticamente Velho Tu chegar numa festa Com um grupo Pô Extremamente sedutor Os caras Gente boa Educada Escolado Escolado Com a ideia Bom vocabulário E do outro Era capangada Aquela galera Que não sabe nada Mal sabe ler Então tu entra Pro processo Quase como Um processo natural De sedução Tu vira Quando tu vê Tipo assim Pô Tu quer ser do bem Tu quer andar Com uma galera legal É aqui Tanto que até hoje Eu explico Pra muitos amigos meus E os caras Meu como é que Tu tá contra o PT Tipo assim Os caras Parecem assim Balmar Onde virou um traidor Absoluto E aí eu entro No movimento Estantil Me filio no PT Né Começo a participar No movimento Estantil Extremamente ideológico Por exemplo Sim velho Pra vocês terem ideia Muitas vezes se discutia Ah vamos liberar o Maroni Dar uma ajuda de custo Universitário Pra ele viajar E tal Cara eu era contra Pegar dinheiro Pra viajar Pra construir o partido Porque Pra mim tinha que ser de graça A política tem que ser Uma coisa só de valor Voluntária Vendia revista Cara Dormia no DCE Fui do DCE Eu tinha um compromisso Só com Com o processo coletivo E aí velho 98 e tal Quando o Lula assume Em 2002 Começa a ter frustração Porque daí tu começa A ver a realidade É tipo a promessa Da virgem Antes do casamento E depois Claro E aí Pô foi um processo Pra mim Eu digo que o processo De ruptura Que o PT Foi mais difícil Do que qualquer final De relacionamento Que o amor É uma coisa importante Pra qualquer ser humano Pra vocês entenderem É mais ou menos Como chegar pro evangélico E dizer pro evangélico Abrir mão de Deus Velho Com 30 anos O cara virou ateu Então foi mais difícil Pra mim Do que qualquer coisa E aí velho Aí eu comecei a ver Mas e por que tu tomou Essa decisão De Vou sair do PT Não é pra mim Cara Eu comecei a ver Todas as contradições Que eu questionava E todas as contradições Eu tinha uma visão Do PT Que é a visão Que a sociedade Tem em geral Idealizada Então assim Se é do PT Pô Porto Alegre Aqui em 90 Se tu não era do PT Tu era um bandido Tu era do bandido As pessoas com bandeira do PT Quem não era do PT É um Mas ainda tem um legado Muito forte Ainda deixaram né Mas eu era dos mais mais Quem falar E tu perguntou Se tu tem amigo do PT Pô muitos né velho Muitos Eu tenho amigo meu Que eu dormi Dormi em casa Dormi de cueca Na mesma cama Parceiro que sabe Da minha vida Que eu sei da vida Íntimo Que vai pra praia Foi pra praia comigo Que viveu a minha juventude Essas festas Na Stuttgart Pô se eu for listar aqui Essas festas Que tinha galera do PT Amigos professores Amigos de tudo Só que aí velho Quando tu perde a ilusão Né Que é um processo Extremamente traumático Porque qualquer ruptura Imagina tu tá casado Com uma mulher 30 anos E tu descobre Que ela tá te traindo E tu descobre Que ela tá te traindo E tu tá te traindo Com o teu irmão Bah É mais ou menos isso Então assim Foi mais uma decepção Foi uma decepção E aí velho O que que eu vi Realmente quem tava errado Era eu Era Porque quem idealizou O PT Em algum momento Se tu idealiza Bom, eles construíram A sedução é Que nem tu vai pra uma festa Sim Porque acreditar Tu acredita Agora se tu der tempo Pra olhar a coisa Tu perde O encantamento Tu perde Não, tu olhar mesmo Porque uma coisa O cara apaixonado Tem uma coisa muito ridícula Né E hoje Até não é só na política Foi muito educativo Mas o apaixonado Ele olha como ele quer Então assim Quando tu vai lá Pra uma mulher Tu diz Ó velho Mas eu não te falei Que eu era assim Mas tu idealiza tanto Tu acha super Tu idealiza em todos os aspectos É o filme aquele O amor é cego Né Que o cara acha Que a mulher é uma maravilhosa E ela é enorme E ele Exatamente velho Paixão Paixão Tu constrói Eu era apaixonado Pelo PT Então o cara Quando eu perdi E aí pô Cai na minha mão A eleição no ano passado 2020 Com a situação da Manuela E do PT Eu podendo botar na mesa Ah o PT é o terrível Não Mas poder botar na mesa O que eu vivi O que eu sei que é Até pra não Outras pessoas não perder o tempo Não serem usadas Pô daí eu Tu acha que isso ajudou A fazer com que o PT Não se elegesse? Ah eu tenho certeza Tu acha que deu uma forcinha ali Tirou uns votinhos deles Não velho O melhor teste pra te ver É o seguinte A galera da direção ali Né Os do PT PT mesmo Os caras que iam Ter cargo Ser secretário Ser deputado Que interesse Porque política É grupo de interesse Em disputa do poder Ponto Ponto O resto velho É enredo É alegoria Carro alegórico Essa galera Vai ficar um bom tempo Sem me cumprimentar Se a Manuela Por exemplo Se ela olhasse Não é do jogo da política Ele disputou comigo e tal Essa pinta Não vai me cumprimentar mais Ela sabe que a gente Derrotou ali E eu digo que eu derrotei Como uma coisa Literalmente pedagógica Assim sabe Eu vou dar real De tudo que não me contaram De tudo que eu tive que viver Pra perceber E foi assim E aí depois ali E tu recebeu um feedback Depois de eleitores Ou de amigos Ou de reconhecidos Muito grande Muito grande Bom Eu não enxergava isso Depois que tu falou Eu comecei a enxergar Eu recebi um feedback bom Em cima disso Cara Eu tenho certeza Que quem é honesto Tá Porque assim É o que eu falei Tem muita gente Que é apaixonada Eu acho que A esquerda Ela tem uma Uma facilidade De apaixonar De seduzir Porque o discurso é legal Aí tu olha Assim tem o Caetano Tem o Chico Sabe Tem poeta Aí tipo assim Nós estamos aqui Sempre pelo amor O nosso negócio Não O nosso negócio É pelo amor A política é feita Por ideais Por valores Pô Tu vai olhar assim Então assim Eu acho Mas quem Então tem apaixonados Tá Que esses são cegos Tem uns que tem interesse Que é quem comanda Normalmente quem ganha com isso Mas eu acho Que aquela geralzona Tá Eu botei Um negócio No meio da sala Como é que se diz Uma Uma macumba No meio da sala Que diz né Larguei no meio da sala Cara Tá ali plantada Coisa que não tinha Ninguém enfrenta Quando é que tu vê Alguém questionar O PT Ou a esquerda Num debate Normalmente o debate Era o contrário Agora Nem o Bolsonaro Ganhou em debate Ele fugiu Ele saiu dos debates Fugiu né Que eu digo né Saiu dos debates Então quer dizer Era tudo Teve um desgaste Do PT nacional Mas ninguém tem coragem Porque sempre eles E quando tu vai No contra veneno Fazer a mesma coisa Então tem um efeito Do que O cara pegou e disse Ó Maroni Maroni ponderou uma coisa Ele pode ser louco Pode ser não sei o que Mas por que que o cara Falou isso Se ele falou isso Eu não sei se é o meu aqui Eu acho que é o meu Ó Ô minha mãe Atende a mãe Atende a mãe A mãe tem que atender A regra aqui É atendendo viva voz Manda um áudio pra ela Tá eu vou mandar pra ela Mostra pra nós o áudio Que ela mandou aí Ô mãe Já te ligo Eu tô no meio do programa Agora tá Te amo Cara E eu vou dizer assim Então velho Eu vou dizer uma coisa Pra ti Se não mandar Eu te amo no fim Toma uma dura da mãe Não bah Minha mãe Eu ligo todo dia Eu tava falando ali Pro cara diretor Bah velho Eu tô me formando Em psicanálise agora né Ah bacana É então Hoje Amanhã eu tô com certificado Eu fiz Aproveitei essa pandemia Fiz oito pós-graduações Psicanálise clínica Psicanálise vinguiana Terapia cognitiva Antropologia Filosofia e história E todo o estudo histórico Diz que o cara Quando casa Tem que se afastar da mãe Pra dar certa relação E tal e tal Bicho A minha relação com a minha mãe É uma desgraça Porque eu sou apaixonado por ela A gente se dá mega bem Sabe Tipo assim Ela é minha amiga Então assim Eu sei que Ah bem papo de italianinho Filhinho de mamãe Pode ser Entendeu Mas é uma contradição Foi a tua criação Cara eu sou Eu amo minha mãe E a gente se fala todo dia Mas então o PT foi isso Véi assim ó E valeu muito Que eu botei aquele negócio Pra galera pensar Acho que Né Quero dizer que Publicamente A direita É burra É É cafona É A questão de pobre não Porque eu vou explicar Eu até entendo Que essa galera intelectual Que tem mestrado De classe média Que pôde estudar Rechaça a direita Que era pobre Porque por exemplo O cara que é O cara que é pobre Ele não pôde estudar Ele não tem um discurso Colado Com palavras Elaborado Uma capacidade de cognição Então Ser de direita Pro pobre Tem que ser Então a direita Tem gente burra Tem Como eu digo E a esquerda Tem Tem Ah mano Mercado Porque eu não quero mercado Se eu tivesse preocupado Com a eleição Eu não falaria isso Tanto é que Eu tive 18% De rejeição E o meu voto Não coloco a direita Porque também não se identifica Claro Não é uma galera Que vê em mim Uma alternativa Então se eu tivesse Cálculo eleitoral E dizer Bom Eu vou xingar o PT aqui Mas vou me preocupar Com os votos da direita Eu não posso falar Eles eu vou elogiar O Bolsonaro é o máximo Essa galera Não Eu sou um cara Hoje nilista Eu acho que É interesse de grupo Direita e esquerda Muito parecida Principalmente os extremos Acho inclusive Que o Bolsonaro Ele usa Da prática Do próprio Lula Acho que o Lula É mais conservador Que o Bolsonaro Olha aí Eu acho que o Lula Hoje representa Tanto que tá aí Refletindo as pesquisas A coisa da não cisão Aquilo que a esquerda Dizer de revolução Hoje é o contrário De romper com as instituições É o Bolsonaro que fez É STF A Globo Que era a revolução Da esquerda Tudo que eu vejo O Bolsonaro fazer Eu ouvia dentro da esquerda O STF É só bandido A Rede Globo Não vale nada É Entendeu? Mas tu não acha que isso De repente foi uma virada Porque a gente teve 16 anos Bem dizer De governo petista Sem tirar o epítimo Ali Foi um pouco menos Mas o Mas o fato De ter muita gente De esquerda Assumir do STF Tu não pode ter virado A chave E a briga Ter sido ao contrário Porque se segue O PT Não briga Mas se agora De repente O Bolsonaro Fica mais quatro E assume um outro Governo de direita O STF Ele vai mudando E aí depois Volta o PT Para esse rompimento De novo Velho Eu vou dizer uma coisa Para ti Primeiro que Eu sou um cara Hoje Que me defino Tá Por maturidade Não é nem Por uma questão Eleitoral Ou por ideia Eu não sou favorável A qualquer coisa Qualquer coisa Que me soe Como grandes Transformações Eu acho Que tem mentira É discurso Velado Tá Então assim Vamos mudar Eu acho que tudo É muito marketing Mesmo Tudo é publicitário Tipo assim Ah Tu te separou Da tua mulher Aí tu encontra outra Ah Contigo eu vou te amar Para o resto da vida Agora vai dar certo Para sempre Sempre é a última Sempre é a última Tipo assim Bah Eu te amo Muito mais Do que a última Então a política É isso Também Tá O que que eu acho Velho Eu acho Que o Bolsonaro Ele tá fazendo O que o PT Falou que ia fazer Ah mas não Nós defendemos Estado direito Estado democrático De direito Não A gente sempre Construiu dentro Da esquerda Que o judiciário Era a burguesia E representação Dos ricos E acúmulo De riqueza Só o pobre É preso Só o pobre É preso E defende rico E não sei Que tal Seus interesses Cara A política É só interesse Quem é que tem dúvida Que no STF Cara Para a gente indicar Às vezes um assessor Num estado Na prefeitura O PT O PSDB O PMDB Velho Tu tem que construir O cara tem que ter relação Contigo O cara tem que ser Da tua confiança Imagina o STF Velho É óbvio que é medido Politicamente O que é bom O que é ruim Esse cara faz Cálculo Empresarial Esse cara Vai me denunciar Não vai Então assim Quanto eu vou poder contar Com esse cara depois Quanto eu vou poder contar Tu não vai botar um cara ali Porque o cara é bom O cara simplesmente É um cara bom Eu acreditei nisso Muito tempo Tipo assim Algum mérito O cara tem Aos 30 anos Aos 20 Aos 20 Agora com 40 Não, aos 30 Parou de acreditar Não, com 30 Perdi Hoje em dia Eu tenho certeza Que nada é Assim ó Da relação genuína O cara tem A formação dele O cara é melhor Porque ele tem Uma formação melhor Não existe isso Tudo é uma construção De relação De interesse Uma relação De interesse Político De interesse De ter vantagem Pro seu grupo político E ponto Tanto é que O Bolsonaro Tira um Bota o outro Que vai defender Eu só acho Que ele deu visibilidade Nesse papel Eu acho que é importante Uma direita fortalecida Porque ele expõe A contradição do outro Também se não Fica só De um lado Os ursinhos carinhosos E do outro Entendeu Tipo assim O que é ruim O diabo Cara A política não tem Essa relação De bons e maus São relações de interesse Então assim Se eu tenho um podcast Uma empresa E eu vou disputar Com vocês Eu vou tentar fazer tudo Para conspirar Para o meu grupo Do podcast Ganhar E a política É mais explícito isso Então velho Não tenho dúvida Que o Bolsonaro É um cara Que usou Muito da estratégia Do PT E da esquerda De enfrentamento De tipo assim Vamos botar o dedo Na cara Que ali é bandido Quem é que tu ouvia Falar que era bandido Mas será que já Quando ele fazia Esses embates Com a esquerda Quando ele era Deputado federal Ele já imaginava Ele já cogitava Ser presidente Cara Eu acho que ele não Imaginava dar um salto Assim Acho que talvez Alguma coisa No intermediário Mas como se criou Uma É que teve em toda uma Mas ele tinha Né Maroni Vamos combinar Pegando um pouco Da metáfora Da tua campanha Em Porto Alegre O cara que falava A verdade Que falava aquilo Que ninguém tinha coragem Esse era o Bolsonaro Como deputado federal Que muitas vezes Era convidado Para programas de TV Mais populares Porque dizia Que era a favor Da pena de morte Dizia que não gostava De homossexual Talvez ele falava Aquilo que o Politicamente Correto Jamais permitia Mas que estava Dentro daquele Cidadão conservador Opa Pelo menos Alguém fala O que eu penso O que pode falar Ele tinha Ele era Uma espécie de meme E que foi crescendo O próprio episódio Depois dele Com a Maria do Rosário Então Tinha um pouco Dessa teatralização Para chamar atenção E que depois Se transforma Num governo Né Cara Eu acho assim Todos eles tem A política O politicamente correto Que tomou conta Através do PT Agora está ficando chato Né Porque assim Velho Eu vou dizer Eu imagino Hoje para mim A pior coisa Se tu dissesse para mim Seria eu ser parlamentar Do PT ou do PSOL Tá demais né Eu não queria nem de graça Chegar para mim Me der uma Sabe o que eu desejo Para a Maria do Rosário Para a Manuela E para a Luciana Muitos mandatos Porque eu acho Vai acabar com a pessoa Na pior forma Que é tendo que conviver Nesse ambiente De De Patrulhamento Permanente Tu imagina a Manuela Um dia Disser Bah cara Não curtir esse negão Deus o livre Véi Acabou Ou tipo Essa mina é chata Essa aqui que está na porta Que é uma chata E ela é Ela é mesmo Não conheço Imagina chegar Olha só Que velho chato Tu não pode errar Cara é um patrulhamento Xarope E aí tudo é vítima Tudo eu sou vítimo Tudo A gente está aqui pelo bem Cara eu vou dizer uma coisa Para ti Eu tenho certeza Que nenhum paroco De igreja Da bispo Tem tanto patrulhamento Ou um pastor evangélico Quanto tu ser de esquerda Hoje Dentro Então a pior chatice Que tem velho E aí tu me perguntou Do Bolsonaro É óbvio que ele usou isso Como o Lula também usou Sim Tá E como todos usam Tu entende Todos politicamente usam Como uma propaganda Até porque sabe Que pega Agora Que é mais fácil Tá Tu viver dentro Da normalidade Sabe Tipo assim ó Tu ter temperamento Poder falar O que tu pensa Tu imagina tu viver Numa família Tá Onde a tua família Não permite Que tu faça isso Aquele 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 Desde pequeno Então assim Tu não pode Namorar em casa Tu não pode Sair em festa Tu não pode Falar mal Do teu tio Tu não pode Tu não pode Tu não pode Velho É uma relação Totalmente artificial Porque isso Tu tem dentro Tu cria uma bomba Tu cria uma bomba Tu tem vontade De namorar a guria Tu tem vontade De dar uma avó Agora Quando tu é mais autêntico Pode falar Óbvio que tem que ter Um nível De relação Mas que os dois Entenderam que a propaganda Funciona muito mais Atacando Porque marca O Maroni Hoje Hoje o Maroni É Lula É Bolsonaro Ou busca uma terceira via Velho Eu não sou nada Na verdade Não te identifica Com nenhuma candidatura Presidenciável Cara Até esse momento Assim Eu não sou nada Eu diria o seguinte Tá Não O fato Tu não é nada Publicamente Mas olhando Se analisando O cenário Tivesse que votar É Tivesse que votar Cara Eu vou te dizer Assim ó Por uma questão É muito importante Por uma questão Individual Tá Tá Eu votaria hoje Entre o Bolsonaro E uma terceira via Explico Tá Ah porque o Bolsonaro É muito melhor Que o Lula Eu não tenho essa ilusão Tá Porque o Lula É muito melhor Terceira via É muito melhor Não Mas pela minha Relação Política E a forma De tratamento De vínculo Que a gente criou Que eu conheço As pessoas O tipo de ambiente É muito menos É muito menos Corrosivo É mais assim É um papo Mais educado Te tratam bem Tu pode Quer ver Como é que eu vou construir Uma relação com o Lula Hoje Eu Da igreja evangélica Eu escrevo mal Escrevi mal Várias vezes Tá E eu fui casado Por três pastores Os caras me tratam bem Tem um ambiente Pra criticar No Lula No PT Se eu disser hoje Que eu sou do PT Bom Até poderia ser uma estratégia Acabo com a campanha Descara Eu vou dizer Ó Voto no Lula Acabou né Os caras vão se matar né Até pode ser uma boa Daqui a pouco se bobear Se insistir Já tá programando Os debates Se insistir muito De igual em julho Eu sou do Lula Não Mas eu vou dizer O problema é que essa galera Velho É uma galera muito Irracional Então muitos A direção dos caras Como é um pragmatismo Não tem autocrítica Eles vão me acusar E é contaminado Tanto é velho Só tu fazer uma analogia Que eu quero Perguntar pra população Todo mundo tem um tio Um primo Que participou Em alguma campanha De política Tenta fazer O seguinte processo Que não precisa ser Um marone deputado Tu é do PT Por exemplo aqui Vão dizer Vocês são do PT E bom Amanhã vocês querem Participar da política No PMDB Cara bem provavelmente A galera vai aceitar vocês Do PSTB Agora tenta chegar E dizer que tu é do PSTB E querer ir pro PT Ah não entra? Cara Os caras vão te olhar De canto de olho Vão dizer que tu tá ali Pra conspirar Tu vai trair Então assim É uma relação Muito mais evangélica Né Do que Então por esses motivos E até por um equilíbrio De força Tá Eu acho que é importante Ter uma direita Fortalecida no país Como uma esquerda Se tu chegar pra mim Bá Marone Tu é a favor de acabar Com o PT? Não Tu é a favor de acabar Com o PC do B? Não Tem que ter um contraponto Cara tem que ter Porque esse é o mínimo Só que tem que ter uma Isso que eu tô gostando Na direita Esse potencial De enfrentamento De ter um discurso De tentar ter uma teoria Mesmo que muito fragilizada Em muitos momentos Imagina que a esquerda Há 40 anos Se reúne Toda semana Hoje deve ter reunião Do PT Do PSOL Do PC Do B Entendeu? A direita não se organizava Se organizava só pra Como é conhecido Pra eleições Em torno de Vitórias eleitorais Manter os seus interesses É importante Que essa galera Estude Sabe? Elabore Aprenda Aprenda a discursar Aprenda a falar Aprenda a aprofundar Os temas Pra tu ter polarização Tu quer ver uma coisa Que é muito engraçada O PT por exemplo Tem pautas Que são liberais Que seria do Partido Novo A legalização da maconha O aborto Não é de esquerda Nunca foi uma pauta socialista Aqui no Brasil É uma pauta Que o PT O PSOL Pega Tá? Mas são pautas liberais Tu pegar na Europa Quer dizer Nos Estados Unidos São pautas Absolutamente liberais Entende? Defender o aborto Então quer dizer Pra te ver como aqui Não tem uma formação política Quem mais tem É a esquerda Tá? Que reúne uma galera Desde jovem E eu acho fundamental A direita tá Sabe? Fazendo disputa ideológica Os caras agora Tão tentando organizar Movimento santio Tão tentando organizar Professores Pô, tu vai na universidade Tu não encontra A cara, há 15 anos atrás Tu não encontrava Um professor universitário De direita Que dizia Bah, eu sou de direita Cara, nem o Maluf Quer dizer que é de direita O Maluf era de centro-esquerda Pergunta, Maluf Que tu é de centro-esquerda É, rouba mais fácil Aí não dá, né, velho O Haddad foi pedir apoio O Lula foi pedir apoio Não, o Maluf é centro-esquerda Ninguém se diz de direita, cara É, é No Brasil Hoje virou isso Tá perdendo a vergonha Eu acho isso muito legal O cara chegar e dizer Bah, eu sou de direita Porque o que que é direita É construída no Brasil E isso quem fez Um grande trabalho Foi os militares No pós-ditadura militar Tá? Na ditadura que teve ali Ou no golpe Ou no que for Cada um avalia como que é A história Né? Velho, tu pega ali O cara dizer que era de direita Parece que tu era a favor Da ditadura Sim Entendeu? Então assim, ó Durante 30 anos As pessoas tinham vergonha De dizer Eu sou de direita Tipo simbato Tu é de direita O que que houve? Ou tu é rico Ou tu quer fazer da política Uma carreira Então eu acho legal Os caras terem opinião Eu vejo lá na assembleia Por exemplo Deputado agora Subindo pra dar opinião Sabe? Questionando a linha política Questionando o pensamento Sabe? Não indo só pro pragmatismo Porque até aqui O que que parecia? A esquerda é ideias E a direita é interesses E é importante As pessoas saberem Que é tudo interesse A direita é esquerda Olha ali Quem chegou Rapaz Pra dar um abraço Ao vivo Aqui Maranata Prefeito de Guaíba Maranata Invadindo aqui O nosso podcast Eu com isso Dando um grande abraço Aqui no O cara mais sincero Na política Gaúcha É mesmo Maranata A aula no momento Que eu mais precisava E me botou no caminho Tomou uma garrafa de café Uma carteira de cigarro Mas falando tudo Que precisava saber Na hora certa Do jeito certo Bacana Te admiro Meu irmão Valeu Que bacana Tu poder estar aqui Com essas figuras Fantásticas E Volter Te amo meu irmão O favor da vez É isso aí O Maranata É um cara assim Capaz Quero dizer pra te ver Como tem cara legal E aqui ó Não tem um cargo Porque os caras vão dizer O cara vai elogiar O cara tem cargo Vai arrumar As escritarinha em Guaíba É O Maranata Negociou ali fora Pra combinar Cara o Maranata Virou prefeito Porque é um cara Humilde Humilde E extremamente Benquisto Na comunidade Eu nem quero entrar Na questão partidária Apesar que eu tenho Muitos amigos no PDT Ele tá no PDT Mas eu tenho certeza Que ele se elegeu Lá por isso Um cara simples Que é a população Que é bem De uma cidade grande Véio Quinta maior Economia do estado Não é assim Sabe Uma cidade De mil habitantes Uma cidade grande Cem mil habitantes Então assim Um cara humilde Porque ele era um cara Que tipo assim ó Ia concorrer deputado comigo Veio lá Me perguntou Como ele falou Fumando cigarro e tal Café Vai café Não e o legal velho Imagina um cara Que é prefeito Tipo assim Há dois Três anos atrás Estava me perguntando Se devia concorrer Ao D real Mas virou prefeito Entendeu Então um cara grande Que é dificílimo Não e teve humildade De perguntar E pegar conselho O Rio Grande Que é o Maroni Não dá pra se esconder Encantado Tem que vir Eu vou ficar No meio do mato Lá o que mais quero Esse é o nosso Primeiro pré-candidato Ao governo do estado Aqui O Maroni Maranata Que tem uma Uma trajetória Bacana né Ele passou pelo PT Pessoal PC do B PR Podemos PROS PMB PTB IPV Até chegar ao Partido Social Cristão O PSC E talvez não termina aí Pois é E talvez Vamos ver né Vai a governador Vê se tá se organizando É esse o projeto Porque tu veio a Concorrer a prefeito De Porto Alegre Veio pro enfrentamento Vai colocar teu nome À disposição Pra concorrer Ao Palácio Piratineiro Velho Quando eu fui candidato A prefeito Pré-candidato A prefeito Porque talvez Pra deputado estadual Tu mantivesse Teus 30 mil votos 27 mil votos Ele garantindo Tua cadeira Vai abrir mão Praticamente Cara Eu vou dizer assim Eu escuto muita gente Bah o cara abriu mão Tipo assim Eu vejo muito político Por exemplo Que não abre mão De mandato Por jeito nenhum Eu acho velho Que o cara Que não abre mão De mandato Esse não é corajoso Eu escuto ao contrário Tipo assim Bah Maroni Tu pensa em sair da política Tu é corajoso Eu acho o contrário O cara que não se permite Viver outras coisas Sabe Não é corajoso O cara que tem apego Assim Não sai de jeito nenhum Então assim velho Que nem a questão partidária Se eu tivesse receio De me expor De ficar em contradição De ter que explicar Como é que eu caibo No social cristão No PV No Podemos No PTB No PT Eu não ia ficar Eu ia ficar grudado Eu ia ficar vinculado A uma legenda Que isso Eu sou fiel Daí demonstra Que eu tenho valores Que eu não traio Porque essa é a impressão Que se constrói Tipo De partido não troca Eu acho que troca Eu acho que Tu não tá bem No casamento Troca É o casal que tá vivendo Um casamento infeliz E tá nas aparências Troca Se tu tá feliz É o que importa Troca Da maneira Tem que ficar à vontade Assim como se o cara Quiser ficar 50 anos No mesmo partido Tem mesmo respeito Que o meu Sabe Tipo assim Mas eu venho Eu venho candidato A governar Me diziam que eu não Venho candidato A prefeito Deixa eu contar Só uma fofoca Que vocês não sabem Claro Gostamos de fofoca Eu gostei muito De ser vereador Em Porto Alegre É Eu não escondo Estir ninguém Eu acho até Que na função pública O mandato de vereador No aspecto Comparado à assembleia Assembleia Basicamente É servidor público Favor contra Tá Discurso E dia da maçã Dia da pera Entendeu? Ponto Então eu acho que o vereador Ele tem uma relação Muito legal Claro Mais próxima Não velho Os caras Faz mais a diferença Tu vê cada projeto Velho Teve uma colega minha Ali que foi botar Um projeto Nome de homenagem É só homenagem Coisa assim A gente ficou amigo Medalha então Nem se fala Medalha Vamos criar mais Se a gente chegar Que é o podcast Não sei do que Que tem lá Legal Vamos fazer o dia Do podcast A frente parlamentar Pelo desenvolvimento Dos podcasts Do podcast Aí pega os outros grupos Então assim Eu acho muito cafona Tá Tu acredita que Num papo íntimo Com a minha mulher Isso a Isabel Tá vendo Sabe que é verdade Ela me deu uma ideia Que caberia pra mim Pra outros não caberia Porque esse estilo De não tem Eu acho que A imprevisibilidade É o mais legal Que eu tenho Acho que de tudo É isso Sabe Tipo assim Ninguém sabe O Maroni falou do Lula Mas pode ser que amanhã Ele tá aqui com o Lula É Daqui a pouco Tá andando com o Lula O cara tá falando Do Bolsonaro Mas amanhã Tá beijando o Lula E isso Que eu acho humano Porque a gente é assim Não acorda ontem Como hoje Essa coisa do ritual Rígido Tu te condiciona Pra ter relações Mas assim Ninguém acorda ontem Pensando hoje Pô eu tô aberto A informação E não tenho compromisso Com o erro Mas eu diria o seguinte Ela disse uma coisa Muito legal Ela disse Rodrigo Por que que tu não Concorre a vereador Por que que tu não Volta de deputado Pra vereador No meio do mandato E abandona o mandato De deputado E eu disse Cara De repente Vai ser uma coisa Mais adiante Diferente né Eu achei Era super minha cara Tá no mandato De deputado E abandonar Pra ser vereador Pra provar Que tem um Pelo menos Que não tenha Pego pelo cargo Sabe Sai fora Ou não concorre mais Eu acho isso Tão legal Sabe velho Eu acho tão legal E eu disse pra ela Bah É que agora Eu tô comprometido A concorrer ao prefeito E eu tava já Daí eu Bah Agora eu quero ir Pros debates Mas senão Eu poderia ter feito isso Mas tu falou Tu falou algumas vezes Que já Ah Já quis sair da política Tu sai da política Hoje faz o que? Porque já são Já são quantos anos? Cara De mandato A vida inteira Não De política sim Mas de mandato Cara Até meus 30 Até meus 28 30 anos Eu era contra Cargo político Olha só a loucura Que não existe né Eu é totalmente Ingênuo Como um idiota Eu não diria um idiota Eu era um idiota Ponto Mas assim Até os 30 anos Eu não era um idiota Entende? Acreditava Conto de fada 28 né Velho Eu digo o seguinte Eu já vivi de tudo Eu fui garçom Então eu não aceitava Cargo Ah vamos O Maroni vai ser liberado Eu era da Uni Por exemplo Fui presidente de DCE E tal Ah o Maroni vai ganhar Um troquinho Pra fazer movimentos Não Então eu era garçom Eu fui bolsista Eu trabalhei no Barre Sul De estagiário Enfim A minha vida deu tanta bola Eu abri o sushi Por último eu tava com sushi Há anos Tava morando no litoral Eu sou um cara Que me reinvento Se tu abrisse mão Tu ia abrir um sushi Hoje o deputado Maroni Nem tá morando em Porto Alegre Cara Nem tô morando em Porto Alegre Eu vivo com muito Tá encantado Quem sabe a minha vida Sabe velho Eu provavelmente E não tô fazendo aqui Ó o mercado Né Identificação Tudo é mercado Velho Eu provavelmente Seja o deputado mais pobre Talvez entre os Dois ou três mais pobres Tá O meu padrão não mudou Eu continuo usando As minhas roupas Gasta mais com os cachorros Do que com o dinheiro mesmo Gasta com os meus cachorros Eu gastei o meu mandato inteiro De vereador com os cachorros As notas tão lá Tá Então quer dizer velho Eu vivo com pouco Eu se tiver que voltar A pegar o ônibus Amanhã Eu tava falando com a minha mãe Ontem A minha mãe disse pra mim Assim Bah Rodrigo E se tu não te eleger Ou se tu não concorrer mais O que tu vai fazer Eu digo Cara Eu vou tocar a minha vida Como sempre foi Aí ela Bah tu lembra Que tu pegava ônibus Todo dia Até os 30 anos Que eu fui ter o primeiro carro Com 29 anos Cara Tô com 40 Eu fui ter o meu primeiro carro Com 29 anos Um palio que eu parcelei Eu disse pra ela Cara É meio louco isso Mas eu sentia saudade De andar de ônibus Olha a loucura que eu vou falar Então assim Há uns anos atrás Eu sentia saudade É loucura Eu cheguei a pegar ônibus Pra matar a saudade A minha mulher Que eu casei agora Sabe qual é que foi O programa que a gente fez Há um ano atrás Saudade Eu fui pegar o trem Fui até São Leopoldo E voltei dentro do trem Que eu pegava trem Pra ir pra universidade Quando eu tinha 19 anos Convidei ela pra andar de trem Então assim velho Eu te digo Eu sou um cara Que faz qualquer coisa E sou feliz Eu só acho que a política Tu ficar refém De um ambiente hostil É muito pior Se é infeliz Eu não sou um cara Que o salário Me faz diferente E muito cara Que fica pelo poder Sim Ou pelo dinheiro Ô Maroni Mas tem um detalhe Tu fez 27 mil votos A gente sabe que a equação política Pros deputados estaduais Assembleia Legislativa Pra fazer essa votação Tem que ter dinheiro Porque tem que ter dinheiro Pra pagar o galetinho Lá pro vereador Pra liderança Conseguir organizar a campanha Como é que tu chegaste Nessa votação tão expressiva Relatando ter um orçamento Tão simples Vou te explicar A matemática das campanhas Pra quem não entende Matemática de campanha Tá Como é que funciona Eu sou o cara tal Candidato a deputado O outro é deputado federal Partidos grandes Tá Eu me elegi por partido pequeno Foi o Podemos Tá E pelo PR como vereador Fui o quarto mais votado Mas PT PMDB Os partidos grandes Tá A tua campanha Custa um milhão Pra deputado federal A minha custa 700 mil A dele Deputado federal Mais um milhão O outro 700 mil O outro não sei o que O outro dois milhões Os cara cruzam o voto Vé Então assim ó Eu vou fazer na região tal Com o meu dinheiro Mas eu pego tudo de dobrada E o outro com dobrada Quando tu vai ver As campanhas dos cara Custam 10 milhões Vé 15 milhões Claro É assim Então é matemática Então assim Eu não Eu vou lá prestar conta Fora o que não é prestado Né A gente sabe que muitas Prestações de campanha São muito abaixo Mas eu vou lá prestar conta Eu gastei 500 mil 600 mil 700 mil Um milhão Mas aí somou Com o outro com o outro Com o outro com o outro Dá 20 milhões Que é cruza Sim Então aqui eu faço dobrada contigo Lá em tal lugar eu faço dobrada Eu fui o Talvez que eu saiba Tá Talvez tenha mais um ou dois Eu fui o único Que não tive dobrada Eu tive dobrada A minha campanha inteira Eu não tive Nenhum candidato a prefeito Aqui o Lopes Que não me deixe mentir Tá Que coordenou junto comigo Eu nunca tive Se algum prefeito Tiver me ouvindo E ó O Maroni Tiver mentindo Tem que ir lá e desfazer Se o Maroni Tiver mentindo Vocês comentam aqui embaixo No chatzinho Aqui Fala O Maroni tá mentindo E pode contar os podres Do Maroni aqui Quer ver ó Vereador Vereadores Secretários Prefeitos Deputados Se algum de vocês Fez campanha Pro Maroni Denuncie Denuncie o Maroni Escreva aqui embaixo O Maroni É um mentiroso Eu não tive dobrado Líderes comunitários Se algum líder Comunitário de associação Aí o cara vai dizer Mas tu é louco Então como é que tu te elegeu Cara Eu me elegi numa loucura Muito trabalho Ah mas aí Então tu é um político Que trabalha Não velho Pelo contrário Foi uma coisa que me levou Ao esgotamento Tá Mas assim ó O que que eu Pra vocês entenderem o cenário Ah e o dinheiro da campanha Também emprestar 220 mil reais Que pra quem não sabe Pra vocês entenderem Tá Eu também acho dinheiro Pra caramba Sim Mas 220 mil É a campanha mais barata Seguramente Da história Ou das histórias Da Assembleia Se tu bota ali 50 pessoas Pagando mil reais 50 mil Tá Então a minha campanha Tinha em Porto Alegre Tinha 60 70 pessoas Alvorada 5 Gravataí 5 Viamão 5 Sapucaia 5 Esteia 5 Assim que eu me elegi Os teus cabos eleitorais Não fiz Não fui uma viagem Pro interior Nem pro litoral Fiz 400 votos Em Caxias 300 300 400 Sem ir Litoral Sem ir Nunca fui Como é que Se dá isso Porque teoricamente Pra quem tá ouvindo Pode achar E de fato é 220 Mas 220 mil Pra uma campanha É uma campanha pobre Bota pobre Pra deputado Claro Como é que eu me elegi Eu entendi Quando eu vim da praia Lá A gente tinha Uma organização De fazer lá na câmara Pra um trabalho Relacionado A causa animal Eu disse Cara Se eu não fizer Com a causa animal Não vai ter verdade Porque é o que eu tava Fazendo na praia Só que eu não Eu vou ser bem honesto Eu nunca me aprofundei Em direito Não sei se vocês são Advogada Minha mulher é advogada Eu não entendia nem O que era direito cível Direito criminal Há 10 anos atrás Isso é uma coisa Até que eu vejo Que a educação É muito ruim no Brasil A educação emocional É ruim Hoje o indivíduo Sai do colégio Não sabe o que é Um cartão de crédito Não sabe como abrir uma conta Não sabe Declarar imposto de renda Velho, nada Nada Eu até os 20 e poucos anos Eu pedia pro meu pai 28 Ele prestar Minha declaração De imposto de renda Então eu vou dizer o seguinte E direito muito menos Então eu vim pra cá Pra mim ser vereador Era salvar o bicho O que eu comecei a ver Ah cara O cachorro tá em sofrimento Lá tem estupro Tem Foi Recebemos a imagem do cachorro O cachorro tomou um tiro Eu lá e tirava Então na minha visão Aquilo ali era papel de vereador Eu sou um agente público É meu papel Não era Não era Quando eu vi Eu bato Super cheguei aqui da praia Bá Vamos trabalhar com a secretaria Vamos juntar Não tem causa animal Vamos juntar um vereador Um pouco da ingenuidade ainda Dos gorilhas Vamos juntar aqui o cara Aí se tu quiser ser vereador Dos animais também O outro deputado Aí comecei a ver Que os deputados ali Tipo a mulher do Fortunati Não gostou de mim Por que ela não gosta de mim? Porque eu tiro o voto dela Claro a Regina Becker também Aí a Lourdes não queria Que era uma verdade Tira voto Aí a secretaria não te dá Pra te atender o bicho Porque tu é do outro Aí eu disse Cara Aí eu comecei a perder A ilusão no geral Aí eu vou fazer por mim E comecei a salvar E velho Isso me fez fazer 12 mil votos Aí vão dizer Ah Maroni Isso também foi marketing Velho Juro Quem viveu pra mim sabe Eu não sou um cara Com condições de ficar Querendo Eu acho ridículo o político Que quer se exibir Eu tenho constrangimento De foto Velho Sabe Eu ando todo mal arrumado Minha barra Porque eu tenho Eu acho assim ó Pra mim hoje Se tu quer me irritar Tu me bota um político vaidoso Já começamos debatendo aqui Se tu botar qualquer cara vaidoso Aqui na minha frente Já vai começar a se pegar no pau Naturalmente Tá o cara exibido Então assim ó Eu fazia porque aquilo Realmente Me sensibilizava A questão dos animais Eu em nenhum momento Até porque eu não tinha certeza Que ia funcionar Nunca ninguém tinha feito Sim Como é que eu vou saber Que um cachorro ensanguentado Vai funcionar Quando eu vi foi 12 mil Quando eu vi foi 27 mil votos Mas foi assim Agora Esse exibicionismo Porque hoje o cara Quer parecer que fez E não fez Velho Eu não consegui mostrar Nem 5% Do que eu fiz com os animais Porque não tinha como mostrar Na internet E eu não saia As vezes eu ficava constrangido Tipo assim Bah Vou mostrar isso aqui Vai parecer exibido Não vou E tu não tem uma assessoria De marketing Que fica te cutucando ali Vamos mostrar Vamos mostrar O meu mandato Tá aqui o Lopes também Que não deixa Eu não tinha Ninguém Quem fazia internet Quem gravava Com erro de português Erro grotesco Era eu mesmo Cara Escrevendo Multas Homérica Com cachorro ensanguentado Embaixo do braço Sem ninguém Dirigindo muitas vezes E escrevendo Aí saia a frase totalmente errada Alguém me mandava Começou a ter um momento Pra te ter ideia Eu recebia 12 mil pedidos por dia Entre WhatsApp Messenger Facebook Instagram Instagram eu nunca usei muito Comecei a usar agora Faz um ano Vocês vão até ver Que não tinha seguidor nenhum E velho A gente tentou te marcar No Instagram hoje E não conseguiu Meu Instagram é bem poder A gente tentou Marcar no Instagram hoje Não deu pra te marcar É assim Ainda sou forçado Porque tipo assim Agora os guris lá Tem que botar alguma coisa Eu fiquei um ano Sem botar nada na internet Então eu tenho muita dificuldade De querer me exibir Muita dificuldade Eu tenho dificuldade De só exibir Sabe Tipo assim Ah vamos botar o Instagram Pra aparecer Eu não gosto dessas coisas Mas aí velho O que que eu ia te dizer Ah E aí as mulheres começaram A ligar pra minha mãe Pra pedir na época Ah pede pro guri descansar Pede pra ele não sair E tal né E eu vou te dizer velho Quando eu me dei conta Que eu era um plantão 24 horas Polícia A polícia me ligava Espetor Brigada militar E tipo assim Que tinha que o Ministério Público Uma instituição Eu me dei conta Que eu era um idiota Que eu fazia por Por todos Mas a polícia te ligava pra quê? Por exemplo Prendeu um grupo de traficante Tinha animais no pátio Ou deu o tiroteio Então era isso aí E os caras me ligavam Aí eu comecei a me dar conta O seguinte velho O que eu faço É o que muitos protetores fazem Em menor escala Porque eu tinha mandato Eu gastava meu salário com isso Mas na verdade Era uma prática Que tinha que ter De várias instituições Que não funcionavam Tudo falido ali No aspecto Secretaria Prefeitura Nada funcionava Cara o Rio Grande do Sul Tem 498 municípios Se tiver 10 departamentos De animais Que um responde muito Então assim É uma pauta Infindável Claro Esgotante Eu me piscava Se vocês veem ali As vídeos velho As pessoas dizem Ah o cara tá tendo infarto Eu me piscava De tanto Cara Eu juro pra vocês Teve casos De eu tá 1h30 da manhã 2h da manhã 3h da manhã 4h da manhã 5, 6 dias por semana Sem Natal Sem Ano Novo Então isso foi direto E aí velho Me consolidei Com os 27 mil votos Que foi aí que surgiu Foi dessa situação E eu disse Bom agora Eu tenho que Eu tenho que fazer Um debate sincero Do que eu passei Até porque eu não desejaria Se eu tivesse que fazer de novo Eu não desejaria Isso pra ninguém Sim E esses teus 27 mil votos Ele te trouxe Ele te abriu portas O que que eu vejo O deputado bem votado Eles não te enxergam Ali ô Maroni Na política Eles enxergam Ali é 27 mil votos Não te ofereceram cargos No estado Não te ofereceram cargos Em prefeituras Algum deles te atraiu E outra questão O Maroni hoje Aproveitando essa pergunta Do Marcelo Damin O Maroni hoje Vota com o governo É um deputado independente Como é que é Os bastidores Daquela conversa Que o governador Eduardo Leite Faz com os deputados Pra aprovar Porque teve projetos Completamente polêmicos Privatização da Corsã Depois primeiro termina Com o plebiscito Tu és um defensor Do plebiscito Lembra na campanha De Porto Alegre Que tu defendia muito No debate Cada vez mais plebiscito Pra acercamento de parques Tu tens Na tua visão O plebiscito Como uma ferramenta Mais democrática Até que as eleições Porque ela Acaba definindo Pautas Naquele momento Teve o fim do plebiscito Teve a privatização Da Corsã Privatização da CE Como é que é Como é que é Esse bastidor Pra um representante Pra um deputado Junto com o governo Do estado Como é que é Esse lobby Esse convencimento Por parte do líder Do governo Velho Assembleia Como a Câmara Com todas as câmaras A Câmara Federal Pior ainda É lobby Lobby De instituições Quando eu entendi isso Me facilitou pra mim viver Sim Tá Que era o que Velho É grupos de interesse A política É uma disputa De interesses De políticos E de grupos De interesses Tentando tensionar E é lobby Permanente De instituições De corporações De grupos De organizações O que que um governador Um prefeito faz Até pra O Maranata Teve aqui Por que que O Maranata Diz que eu fui sincero Naquele momento O Maranata Era da minha chapa Pra deputado Tá Nós sabíamos Que podia não eleger ninguém E ele veio concorrer Eu sabia que ele tinha Condições de fazer Uma votação em Guaíba E fazer uma votação ali Que pudesse chegar Uns votos que somassem Tá E ele me perguntou Eu disse Cara tu não vai te eleger Ou seja Eu tirei da minha chapa Que me impulsionaria Porque eu sabia Que eu fui o primeiro Eu fui o primeiro Da minha chapa toda E aqueles votos Do Maranata Poderia ter faltado Pra mim não me eleger Como é que funciona Na política Sim os votos do Maranata Te ajudaram a tu Ele não concorreu comigo Ah Ele saiu Entendi Ou seja eu perdi O que os políticos Agora velho Se tu perguntar Pra qualquer político Nesse momento O que que eles estão atrás De quem tem voto Porque soma na chapa Como é que político Funciona antes da eleição Busca candidato Então ela lá Tem dois mil Tu tem dois mil Vamos lá Depois da eleição velho Tem dois tipos de lobby O primeiro lobby Tu tem mandato Porque o cara Precisa do teu voto Sim Então assim Os caras negociam Estão é do governo Todos Todos O Lula fez isso Tinha base na maioria Não é uma base na maioria De opinião Tipo assim Ah o Congresso Nacional Estava com o Lula Porque era Tanto que os caras votaram Pelo impeachment Da Dilma O Bolsonaro Também de algum mecanismo Trata disso E assim é na Assembleia Nas câmaras Né Em todos os locais Fundamentalmente Com quem tem mandato Então os espaços De governo ali É em torno disso Né E também Pra aqueles Que ficam de suplente Ou que concorreram Ou que ajudaram Então os acordos São os mais diversos Então Ah nós três aqui Concorremos Tu te elegeu Nós dois te ajudamos A te eleger Então tu vai nos colocar Pra gente manter no partido Essa é a lógica da política Cara E aí Era a questão toda O que que acontece Eu venho dessa história Petista Que eu declarei aqui no início Né Então toda a minha história De paixão Cara Quando eu entro na Câmara Eu Sou muito bem tratado Pelos partidos De centro e direita Ou de direita Que agora até o Maluf É de centro e esquerda Ainda bem que o Onyx Não disse Na medida do Onyx Dizia Eu sou de centro e esquerda Até uns anos atrás Dizia Tinha uma galera Centro e esquerda Mas cara Então assim Ah eu sou de Eu sou de De direita E o PT velho Era o tempo inteiro Me combatendo Né Tipo assim Qualquer projeto Não tinha diálogo Era uma Uma coisa assim Muito Em 2016 Eu tento concorrer Eu tava no PC do B E peço pra Manuela Manuela Vou poder concorrer Não pra ela Porque ela nem Né Nem A gente nem falava Eu dizia pro Márcio Cabral Que até eu citei na eleição Márcio Dá pra mim Vamos concorrer pelo PC do B Me dá a legenda Me dá um papel Que eu vou concorrer Vou ter legenda Maroni Tu pode andar pelado Que nós não vamos te expulsar E a Manuela Não vai te dar a cara Ela queria me matar dentro Mentira Tá aqui o Lopes Que sabe disso Tipo assim Tu pode andar pelado Na câmara Que nós não te expulsamos Andou? Deu uma andadinha pelada? Poderia Já tem uma galera lá Que virou vereador Que anda pelado Vereador Mas ô velho E aí o seguinte Aquilo ali Eu disse Cara que cambada Vagabundo Sabe? Sim O cara querendo me matar ali Aí eu disse Agora que eu vou sair Vou pro PR Fui PR E a galera da direita Do centro Sempre cumpriu mais Aí eu falava pro Lopes Lopes Mas eu tenho que defender Funcionário público Aí o Marquesão Fortunati me chamou lá O Marquesão Depois eu virou prefeito Eu disse Cara Tudo funcionário público não Eu voto Que for bom pra cidade Faço acordo Já que sou vereador Mas o que for O Eduardo Leite Velho Dia 18 de dezembro De 2018 Me chamou Na série do PSTB Tá? Maroni Nós estamos com um projeto Pro estado De reformas E tal Cara tirou um calhamaça Assim que era Acho que uns 70% Servidor público E eu falei pra ele Servidor público Não tem acordo Eu sou Meu pai Minha mãe Minha história Eu fui do PT Tu vê o nível Pra te ver que é difícil Sim Depois de tudo Que isso Cara Se eu for contar O que eu passei no PT No PSOL A galera diz Cara tem razão Aí eu vou pra eleição de 2020 No ano passado Tá? E vou Eu disse cara Não quero voto Mas eu quero ver quem é Qual é a real Quando eu começo a ver O servidor público A militância Sindicato fazendo Campanha contra mim Eu disse agora se fuderam Agora se fuderam Era o que eu precisava Eu fiquei 5 Defendendo 6 anos defendendo de graça Os caras te descendo a lenha Sem nenhum lobby Nunca tive voto Nunca Cara Acabei com a greve De Porto Alegre Do Simpa Que é do PC Do B e do PSOL Em 2016 Os caras foram no meu gabinete Tinha 19 a 19 18 a 18 Precisava do meu voto Eu acabei com a greve Do Marquesan Ele me ligou Da França Tava o Paim no Peru E o Luciano Marco Antônio Que era o líder do governo Maroni Não entra Não entra no plenário Não entra no plenário O Marquesan Não entra no plenário O Paim Não entra no plenário Entrei Votei Porque eu sempre fui Pela minha opinião Cheguei pro sindicato Eu só quero agora Que vocês me denunciaram Eu vou falar no plenário Não, mas não tem como falar Vou falar no plenário de vocês Fui lá no caso do Gaúcho Tá aí o Alexandre O pessoal do Simpa Sabe que é verdade Mas depois de 2020 Acusaram minha mulher Xingaram Depois de tudo que eu vivi Ninguém me ligou Nunca tive um cara Que fez campanha pra mim Um servidor público Chegou Me ligou Maroni Sindicato Nunca nem quis procurar Mas aí o cara Começou a agredir minha família Me agredir Me fazer Eu disse Velho Tu pode não votar em mim Não gostar de mim Mas fazer campanha Eu votei com você seis anos O meu pai Tu vai votar Vou votar Agora se ferraram Fui lá Sentei com o Arthur Com o Eduardo Leite Tô no governo 2020 Tô no governo Pode contar Privatização Vamos privatizar Corsã Vamos Então essa história Ah, mas foi emocional Maroni Foi de raiva Foi Primeiro Quero deixar claro Foi Segundo Que é fundamental Que é fundamental dizer Não vai melhorar O serviço privado Hoje eu acho que sim Porque uma das coisas Eu defendia Pela origem Sabe aquela coisa De preservar Tipo assim ó O rosa tem que ser preservado O farol de Santa Mara Tem que ser preservado Que é melhor Aí começa a botar asfalto Hoje todo mundo Cara, hoje todo mundo tem celular Na época da CRT Meu pai vendia o carro Pra comprar E eu defendendo Aquela contradição Não, porque é funcionário público Que é melhor Quem disse que é melhor Hoje talvez, velho Sendo privado Melhore Disputa de mercado Aonde tu tem um só Pra comprar É tanto Aonde tu tem 300 É melhor Quem vai testar É daqui 10 15 anos 20 anos Entendeu Então assim A partir daí Inclusive Ah, mas a tua concepção Não, a minha concepção Já tinha Essa reflexão Só que eu tinha Uma proteção De um setor Que era só um afeto meu Que era o servidor público Porque eu tenho uma relação Quando eu percebi Que o serviço sim Entendeu Quem garante Que não pode E pode ser desfeito Não tem acordo Se desfaz Testado Já foi Com funcionário público Já foi E tem muitos questionamentos É ser humano, velho Vai ter do privado Vai ter E assim é da vida Vai ter Mas vamos testar agora E também foi motivado Pra questão política Vamos falar dos nossos patrocinadores Claro Por favor Então a gente tem o apoio aqui A parceria De quem tá com a gente Desde o começo aqui Da Salve a pizzas Provou Maroni A salve a pizzas Já deve estar gelado Que o ar condicionado Mas ela gelada Ela é boa também Então salve a taste food Você que tá no escutando Você comerciante Que tá no escutando No interior do estado E quiser levar a salve Pra sua cidade Tá aqui embaixo O contato deles Pode entrar em contato Pode me chamar no instagram Pode chamar o instagram Do podcast Eu com isso Salve a taste food As melhores pizzas de Porto Alegre Expandindo pro estado A gente tem também A TG Harmonize Que é quem cuida Da nossa harmonização facial Que fez os meus dentes Fez os dentes do Voltaire Vai fazer os do Maroni também Esses dentinhos retinhos Do Voltaire Não é natural Ele botou os meus também Tá Vai fazer os do Maroni Quem tá vindo com a gente Aqui tá indo lá fazer Os dentes Né Voltaire O pessoal gosta Do resultado do trabalho Da dona Thaís Imagina uma menina Chegar aqui Arcada dentária Eu já recebi esse elogio É bom Nossa esse sorriso É gostoso né Lá na Stuttgart Recebia na Stuttgart Lá É bonito esse sorriso Na minha época lá Não precisava nem ter arcada Pra entrar Pra entrar Não podia ter todos os dentes E a gente tem também Soma Companhia Imobiliária A melhor imobiliária de Porto Alegre Imóvel de médio Alto padrão Investimento Terreno Imóvel pra locação Soma Companhia Imobiliária E Estúdios Pro Hub Que é quem cede o espaço Pra gente gravar aqui Esse belíssimo estúdio Estúdios Pro Hub Também quero mandar um abraço A todos os ouvintes Das rádios do interior Que levam o podcast E eu com isso Para mais de 100 cidades Dos 497 municípios Que nós temos aqui No Rio Grande do Sul Um abraço a todos os ouvintes Da Rádio Chiru Da nosso FM Lá em Frederico Westphalen Palmitinho Aos municípios da região Anzop E também da Rádio Líder De São Borja Que leva também O nosso podcast No sábado Sempre das 4 As 5 horas Da tarde Rodrigo Maroni Atual deputado estadual Falar da vida pessoal De uma das candidatas Na última eleição Em Porto Alegre Foi uma estratégia Ou também O emocional Falou mais alto E aí elementos pessoais Vieram à tona Gostaria que tu contextualizasse Tudo isso Para quem Não acompanhou Ou acompanhou Só as manchetes E as polêmicas Depois que elas aconteceram A gente estava te aliviando Maroni A partir de agora É só polêmica Agora vai ter que contar tudo Cara Vou dizer uma coisa para vocês Só coisa boa Você me bota Eu acho que eu sou tão preparado Para estar ralado Que ninguém me Não tem Eu já estou muito No No fight Já está curtido Já muito Já passei por tudo na vida Velho Vou dizer uma coisa para ti Pessoal primeiro Que eu acho que é tu É porque assim É difícil O senso comum Nós temos uma sociedade Muito primária Na política Para explicar É difícil As pessoas não entendem Tu fala uma coisa Entende outra Comunicação entre duas pessoas É difícil Tu falar no coletivo É gigantescamente difícil Tá As pessoas não tem Não ouve da mesma maneira Que tu fala Elas não tem Cognição para entender Mas eu acho Que todas as relações São pessoais Tá Aí vão dizer Ah mas então É uma questão passional Não Eu acho que são pessoais Tu te relaciona com pessoas Eu não Eu não consigo Cair mais nesse conto De que tu faz Tu está combatendo Um projeto político Então tu coloca Umas três frases bonitas O PT gostava muito Isso aí O orçamento participativo Democrático e cidadão Então tu liga E a pessoa fala contigo Tu está falando com o Maroni Um indivíduo Que é um pensador Elaborado Do sistema político Entendeu Tu faz uma frase Para falar Para justificar O teu interesse Tua vontade Então tudo é pessoal Ah mas o Maroni Estava combatendo Um projeto Não Era a Manuela Com apoio do PT De um grupo De interesses De pessoas que se organizam No PT Que concorreram Velho Caiu muito como luva Eu te digo Até agora contar Para o pessoal No dia Do primeiro debate Porque como não tinha grupo A gente era eu Era na Band O primeiro debate Na Band É isso aí Cara eu não tinha um grupo Eu nunca tive um marqueteiro Maroni Vamos aqui falar Planejar O que tu vai falar E tal Foi na raça Não Eu cheguei no comitê De CBI Eu vou dar um pau Na Manuela Aí esse aqui Não Que tu é louco Que não sei o que Aí o outro também Cara eu vou dar Hoje eu vou dar um pau Porque juntou duas coisas Que eu queria dar Que é nela E no PT Aí juntou os dois Eu vou cacetear de ponta Acabou Ah mas tu odeia Ela não odeia Ela sabe que eu não odeia Eu tenho certeza Até porque ela disse Ah não sei o que Machismo Estimulou Pô tu fica com um cara casado Namorando A gente não A gente ficou Três anos Se o cara é machista Porque ela coloca assim Machista Quem ouvia eu falar Na internet Eu adorava olhar Eu dizia pra minha mulher Que pensava assim Malmaroni é um violentador Porque ela botou assim Nossa Eu sofri de forma pública Essa violência Com uma mulher lá dentro da casa Então elas colocam Uma violência Parece Malmaroni Ele defendia os estupradores É um violentador O que ele fez comigo Na bandeirinha É um machista Tipo Bicho Nós ficamos três anos juntos Entendeu As namoradas As mulheres que eu tive A relação é pública Qualquer uma Entendeu Então assim E aí velho Eu disse Eu vou dar um pau nessa guria E fui pra lá E dei um pau nela E aí Quando eu vi que ela odiou Agora que a chinela Vai cantar Pior ainda E foi Descendo a ladeira Uma abaixo da outra Entendeu E aí eles me agrediam Digo Agora vai cantar Até o final E esse aqui Não Que tu tem que jogar Pro outro lado E fazer isso aqui Aí criticar Mas tu tava debochando Tava Debochando e falando a verdade Sim Tá Mas não deixei de falar Nem Isso é momento Isso é muito legal As pessoas acham Eu costumo dizer Que uma pessoa séria demais Ela mente demais A pessoa que fala tudo Muito séria Pode ter certeza Que é tudo muito programado Sim O cara que é irreverente Ele tem mais margem De ser autêntico Então tudo que eu falei Ela sabia que era verdade Eu também sabia O PT sabia O PSOL sabia A Fernandinha A Fernandinha só não apanhou E eu digo aqui Por uma consideração Que eu tinha Até ali a eleição A ela Até a eleição Tá Até a eleição Eu tô louco pra falar com ela Louquinho pra falar com ela Quero fazer algumas perguntas Quero fazer algumas perguntas Queria E preservei ela Porque ela Sabendo que ela odiava a Manuela Ela vinha fazer aquele papel Que tu fez no machismo Ela sabendo que Tipo assim Conviu comigo E a Fernandinha A gente dormiu na mesma casa Viajou junto Dormiu no sofá dela E tudo por eleição Por marketing eleitoral Sabendo que Eu sabendo que ela Pensa da Manuela Ela fazer aquele papelão Então assim Tudo é muito marketing Eu vejo agora Por exemplo Só pra pensar Eu vejo agora Por exemplo Acusarem o filho do Bolsonaro O Flávio De rachadinha Eu queria perguntar Pro pessoal do PT Do PSOL Do PCdoB Se eles acham Se algum militante Do PT Do PSOL Do PCdoB Fizer rachadinha Tem que ir preso Se tem algum caso Né Se tem algum caso Deve ter Não sei né Eu queria publicamente Uma manifestação Não Se tiver algum militante Do PT Tem que ser preso O PSOL Não tô dizendo que tem E deixa eu te perguntar Sobre esse debate Que é uma Que foi Acho que foi o trecho Do debate mais Polêmico de todos Né Acho que o que mais rodou No YouTube Nas televisões Se tu botar no Google Lá É o trecho Até o O Barba pode passar O Fala o que tu quiser Esse trecho E aí tu pergunta Não, não Esse Acho que teve um Que foi mais polêmico Que é um que tu fala Assim ó A Manuela traiu O partido A Manuela traiu E eu esqueci o nome Os amigos Tu me traiu O que que foi Essa traição Foi uma traição Política A nossa cidade A nossa cidade Candidato Maroni Vive como todo o Brasil O mundo Uma pandemia Várias crises Surgem Explodem Aparecem com mais intensidade Nós temos a crise sanitária Temos a crise econômica Temos uma crise ambiental Que aliás Tem responsabilidade indireta Pelo que estamos vivendo Com a pandemia Quais são as suas propostas Para o pós pandemia Para 1º de janeiro de 2021 Quando governaremos Porto Alegre Posso responder? Eu acho que o coronavírus Foi um azar histórico E acho que ninguém Tem a solução Se não Não viraria Prefeito Provavelmente viraria Homelageado da ONU Mas eu acho importante Eu gosto de falar Com políticos mesmo O João É um cara do bem Eu No dia que a gente Teve o debate na Gaúcha Manuela Eu fui ameaçado Pela primeira vez Na minha vida Por um policial Que não representa a instituição O que comprova Que todo ataque Que tu dizes Que sofre de milícia Aqui também Tu tem a tua milícia Ele gravou Inclusive Está no vídeo Comprovado O primeiro gabinete do ódio A gente já sabia Que era tu Que construiu Eu me lembro Lá na sede do PC do B Quando tu fazia As pessoas falarem Bem de ti Na época era Orkut 2010 E eu acho Que é importante O Rio Grande do Sul Saber Não só para ti Não tem nada pessoal E eu gosto De dar nome E relatar aqui Inclusive Depois a gente Vai ampliar o debate Tu não As pessoas questionam Ah mas é uma coisa pessoal Não A Manuela trai Eu dou nomes E sobrenome Traiu a Rosane Bordion Traiu o Rafael Silmões Traiu o seu primeiro Chefe de gabinete A Soninha Corrêa Traiu o André Machado Beto Albuquerque Quem mais? Vamos lá A mim Óbvio Também Cara Eu acho que As traições em geral Tanto política Quanto pessoal Por isso que eu digo Que tudo é pessoal Sim O que que eles fazem Que eu acho Que é uma grande Engambelação Não Quando é ruim Coloca outro pra falar Por exemplo Assim Ah Não Em torno do projeto Tu não tá traindo a Manuela Tá traindo o projeto Socialista De mudança Eu acho que A traição É traição das pessoas Da característica Quem conhece a Manuela Sabe muito bem O que eu tô falando Ela é uma pessoa Extremamente Difícil Truculenta Na relação A Luciana Genro Também é Extremamente Pra te tirar um sorriso Tu dá bom dia A pessoa te olha assim Parece que vai te matar Tá entendendo? Assim Assim A Luciana Tu dá bom dia Ela tá assim Pronta Tu tá me dando bom dia Tu tá me dando bom dia Vou levantar daqui Boa tarde Tá entendendo? A Manuela Ela já é mais lobista Ela faz isso muito bem Ela vai Você tá no outro lado Se a pessoa olhou Ela vai e volta Faz um griteiro Que eu também não acho legal Acho que é legal ser normal Bom dia Não precisa nem ser E nem tipo assim Eu vou te matar Que tu me deu bom dia Mas as duas nisso aí são Velho Tu me perguntou Com relação a questão Da Traição Quando tu diz que ela traiu o partido Da traição Porque o que acontece O pessoal Comenta né Deve ter ouvido Isso diversas vezes Porque quando tu Comenta assim A Manuela Tu me traiu Abre um leque De diversos pensamentos Pode ser traição política Pode ser traição financeira Quando era casal Pode ser uma traição Quanto casal Homem e mulher Então deixa eu te falar Assim ó Tu quer saber se ela me traiu Emocionalmente Isso É isso que ele quer saber Exatamente Porque foi o comentário Traiu Tu sabe que foi esse comentário Não Eu acho o seguinte Traiu sim Pelo seguinte Ela Quando ela ficou com o Duca Ela tava comigo Entendeu Eu fui na casa dela Vi um livro Um CD do Hugo Zalindek Mas isso me faz Por exemplo Isso vocês estavam namorando Não estavam casados É importante Maroni Tu foi traído pela Manuela Não Já fui outras vezes traído Sim Não foi a única Da Guampa e do Fusca Ninguém sabe Traição velho É uma coisa que tu foi Ah teve outras namoradas Teve outras namoradas Eu tive uma outra namorada Anterior a ela Que foi pra Barcelona Namorou com o cara A gente tava ficando E tal Voltou Então assim ó Ela me traiu Tava com o Duca Me traiu Mas isso foi ruim Ela sabe Que eu vou fazer Uma fofoca pesada Essas que a gente dá Não é É óbvio que é as que dá Que todo mundo quer saber E tal né Velho Eu vou dizer uma coisa pra ti E outra Né Isso posso confirmar Então tá no meu e-mail Velho Depois que ela tava com o Duca Ela me mandou um monte de e-mail O teor O teor dos e-mails É mandou e-mail Mandou e-mail pro meu pai Mensagem Então é um estilo da pessoa Tá entendendo E uma coisa que também Eu quero sinalizar aqui Quando a gente começou a ficar Tem o Rafael Simões Foi citado e tal Lá na praia Que a gente começou a ficar Acho que foi uns três meses depois Dois meses depois Ela foi acabar com o Zé Eduardo Cardoso Então ela aumenta Uma traição no namoro Eu acho que Eu não acho que até Eu falei traição Poderia dizer insegura Traição Então é uma guria insegura Como muitas mulheres Homens são Né A coisa de não conseguir Estar só De pular Muitos homens Tu não consegue Dar um intervalo Eu por exemplo Que comecei a me treinar Com 28 29 anos Até intervalos Então assim As minhas namoradas Eu tinha intervalo A própria Manuela Quando a gente acabou E ela aqui Eu falo publicamente Eu não tenho nenhum problema Porque eu acho o seguinte Ah mas se expõe Expõe Mas é real É a vida E não é só ela Então não fica chateado Porque não é só tu É um ser humano Como qualquer outro Um ser humano Como eu Como tu Como qualquer outro Cara vou dizer uma coisa pra ti Ela sabia que eu não gostava Que eu não tava apaixonado por ela Ela ficou um ano e pouco Até acho que ela Teve muito espírito De querer ficar Comigo Ela era muito mais Vinculada Talvez na idealização Do que eu Tu que falou Que do Carpinejar O Carpinejar Quando ela me chamou No último dia O Carpinejar Me deu um convite Pra ela Tá aqui ó Jogou bola Carpinejar 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 ligou E deu ó Manuela Vou te dar um convite Pra ir no show Do Milton Nascimento Ela me ligou Eu tava lá na Guete Maroni Vou no Milton Sabe o que eu falei Vai com o Carpinejar Que ele acabou agora A relação dele com a Cíntia Você lembra a médica Cíntia Claro Fazer colunas com ele Vai fazer companhia pra ele Porque o cara tá xarope Foi lá que ela conheceu O Duca Lendec Então eu digo até a hora E data Tu que pifou O parceiro Tá aprovado Tá aprovado Então agora Agora aprovou O que eu falei Ela me traiu Tá aqui ó Foi lá Aí no outro dia Eu vou lá Vejo o CD do Duca Livro do Duca Ué Aí chega no final Da campanha lá De 2012 A Cleo Rosa Do PT Chega lá uma camiseta A Cleo Rosa Tá nos ouvindo É do PT Me liga Maroni Tu tava aqui No sushi da esquina Eu disse não Ué Manoela O cara que guarda carro Diz que a Manoela Veio contigo aqui E tal Jantar 2012 Mentira isso A Cleo Rosa Cleo Se tu tiver ouvindo Tu é PT Mas tu sabe Que eu tô falando De verdade Tu me ligou E disse Maroni Tu veio no sushi Da minha esquina Me avisou Eu disse Como assim Meu Cleo Mas o cara Que o manobrista Do carro Falou que a Manoela Veio com o noivo dela Aqui Eu disse não Você atrapalhou Acontece O Maroni Acontece Mostra Mostra Na câmera rapidinho O mascote Que tá te acompanhando Aí no nosso podcast O Johnny Rapidamente Tá comportado Vamos dar uma moral pra ele Tá comportado Rapidamente Pra gente Pra gente encerrar Com chave de ouro Aqui esse podcast Esse aqui Só pra você saber Pode procurar lá Esse cachorrinho Quero contar Porque pra vocês Vê que não é pobre ou rico Não é direita ou esquerda Não é socialista ou liberal O Johnny Era de uma De uma modelo Chamada Cynthia Dicker Vocês devem conhecer Alguns Ou não E ele foi abandonado Por ela E eu mandei mensagem Pra ela Ele ficou cinco anos Com ela Tem até no Instagram Dela hoje Se olhar lá Procurar Tem até as fotos Tá lá atual E ela deixou o bichinho Véio Pra ir modelar Em Nova York Pelo que chegou da protetora E o bichinho ficou comigo Eu só mandei Ela disse Ai que bom Então isso pra te ver Que não tem fama Por isso que eu não considero Véio Político Ator Ninguém tem A questão De cada um Individual De cada um Outra coisa Que eu quero deixar Claro aqui Véio Que eu acho importante Eu Sempre fui um cara Que do A Real Se tu me perguntar Aqui do Marquesan Do A Real Se tu me perguntar Aqui do Melo Se tu me perguntar Do Eduardo Leite Não tem nada a ver Com mulher Tá Porque Essa mistura Qual é que é a tentativa Disso Que eu acho muito ruim É uma tentativa O cara viu o podcast O Maroni falou da Manuela Ou ele é apaixonado Ou ele é machista Ou ele é machista Tá velho Isso é uma tentativa De tu desqualificar Sim O indivíduo Como é que eu posso Então Questionar uma mulher Ou questionar um gay Ou questionar um negro Tá Ou qualquer pessoa Ah não Mas é o coletivo Porque na verdade A tentativa é o seguinte Ele está questionando A Manuela Ele é machista Tá Ou ele está Contra um negro Ele é racista Um indivíduo Então eu posso dizer Que qualquer pessoa Que questionar o Maroni É gordofóbico Sim Ou que bater Que questionar o Maroni Não gosta de animais Aí tu tira a individualidade Eu como estou agora Como eu falei pra vocês Eu acredito inclusive Que as grandes transformações São através do indivíduo Na psicanálise Acho que projetos coletivos É interesses É importante Todos os projetos políticos É de interesses De grupos E a única transformação possível Difícil Com o tempo Com a vida toda É através de terapia De reflexão De leitura individual Até educação Olha a loucura Que eu vou falar agora Muita gente vai dizer O cara é louco Completamente O cara é completamente maluco Um deputado Nunca falou isso Na história do Brasil Eu questiono até A questão da educação E explico Ah mas então Não Eu acho que cada indivíduo Tem um processo Tem uma família Tem um temperamento Eu nem sei se a educação Por si só transforma Eu conheço E fui um Que muitos anos Entrei e saí do colégio Saí A convivência Tem atenção Cara eu conheço Uma galera Que vai pro colégio E Temperamento O cara não aprende Aprende em casa Aprende no livro Quantas coisas Que tu aprendeu Que tu utiliza A gente tem ali Um regime De pessoas Com matérias iguais Sendo apresentadas E tal Pra pessoa ter uma noção Mas ninguém lembra De uma boa parte É fundamental Ah tu é contra a educação Não Tô dizendo que eu não sei O quanto isso transforma Porque tem uma coisa A educação transforma A educação Eu acho que o indivíduo Tem potencial Tem que ter acesso E potencialidades individuais De temperamento De família De criação De interação Muita coisa que tu colhe na vida Né Eu era um cara Extremamente difícil no colégio Eu vi alguns professores Que são honestos Falam isso Outros dizem Ah ele era um bom aluno Mentira Imagina eu Bota um cara como eu Sentado numa sala Piscando Piscando Com uma galera ali Cinco horas Todos os dias Durante 14, 15 anos Tu acha que me transformou? Então assim É que tem muito Clichê Que eu acho que os clichês Mas tem muito lema Que é legal Tudo pode ser questionado Eu vejo dizer assim A educação tem que ser crítica Mas tem que criticar Inclusive Aquilo que é óbvio Então assim Ah a educação é crítica Pode questionar até a educação Deputado estadual Rodrigo Maroni Hoje no podcast E eu com isso Olha que grande programa Autêntico Sincero Realmente descomplicando A política Falando inclusive Das relações Foi realmente Um ano de votações Polêmicas No momento que chegou ali Da privatização da Corsã CEX São mais polêmicos Já sabiam que tu era do governo Não tiveram que convencer Foram conversar Velho Teve dois fatos Que eu vou comentar da Corsã Pra que todos saibam Primeiro O que mais me mexeu Quero até falar aqui De tudo Porque ali vai o sindicaleiro Tudo ali dentro do gabinete Aqueles ali Eu não quero mais ouvir Tá Mas assim ó Lá no lado da casa do meu pai Mora um cara da Corsã E o cara veio Duas ou três vezes Tentar falar comigo Bah tu veio Meu pai também né Funcionário público Eu disse Cara Eu tenho uma palavra só Eu vou votar Pra privatizar Né Então se eu dei minha palavra Não volto Ela não será modificada Vai ser pra privatização Foi isso Foi a única coisa Que me mexeu Foi aquele rapaz Porque ele tentou Ele correu atrás do meu carro Doze ou três vezes Não velho Senta aqui Ah mas posso conversar Velho Conversar a gente pode conversar O ano inteiro Tomar chimarrão Se quiser vir amanhã Tentar me convencer Só que o meu voto Se tá definido Tá definido E todo mundo sabe Na política É muito difícil isso Tem muito Maria Plateia Também Tem os negociadores Tem Maria Plateia Então lotou o plenário Nego se caga E não vota Né Eu velho Se der palavra Se tu disser assim Maroni tu vai votar Contra tua mãe amanhã E a tua mãe vai estar Com a tua família E tiver que votar Nós vamos votar Eu não tenho medo De crítica Pô Quem é que tem orgulho De ter 18% de rejeição Acho que o cara Tem que ser Meio Autenticão mesmo Meio Eu ouvi de um cara De um vídeo E o cara disse Bah velho Tu não tem que fazer voto Mas tu é foda O cara botou Né Mas também De bobo Não tem nada Tu sabe que o 18% De rejeição No extremo Te traz Uma desses O espelhamento Desses 18% Te traz uma aceitação Velho Tu sabe que eu tenho Dificuldade de analisar Só pra te entender Eu acho Que todo mundo Guarda um mercado Sim Então assim Ah o cara Tipo assim Eu vou vender Pra esse mercado Eu Acho que é muito difícil O nível de pessoas Que vão me entender Porque eu critico A esquerda E bato na direita Eu não guardo o mercado Não tem ali Bah ó O Maranhão tá batendo No PT Mas ó A galera do Bolsonaro Abraçou o cara Vamos tocar a ficha A campanha do cara Não Eu bato no PT E a galera do Bolsonaro Não se identifica Comigo E nem os guridos Sapatênios Do Partido Novo Né O Sol Kids Sapatênios Então assim ó Essa galera Eu não tenho nicho Se tu perguntar Hoje Maranhão Onde é que tá guardado O teu mercado Não tem Eu sou meio Um cara Tipo Literalmente O deputado independente Talvez Tu chega Tu chega Tu chega até Pra tua família Né Meu Por exemplo Minha família Lá começa a ver Minha mulher Se agredida Minha mãe A galera Começa a questionar E aí Né Eu digo Cara Tu quer agradar De internet Hoje tudo na internet Tu é bonito 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 Né Velho Eu não tô nem aí Meu negócio é da real Que eu acho importante Eu conseguir fazer As pessoas Entender Assim Não entender Porque não vou entender Mas assim Eu acho que no mínimo Ficar desconfortável Porque tu falar O que O que O que deixa desconfortável Na prática É muito fácil Se a pessoa ouvir um podcast Qualquer coisa Eu ouvir aquilo ali É previsível Tu fazia a pessoa Ficar desconfortável O nego ficar com a pulga Atrás da orelha Nota de 0 a 10 Pro Bolsonaro No repente No taco Nota de 0 a 10 Pro governo Bolsonaro Cara Eu não dou 10 pra ninguém 5 5 Pro governador Eduardo Leite 5 Não dou 10 pra ninguém Que é o próximo Governador do estado Próximo governador do estado Tá entre O PMDB O Reins O PMDB vai ser parte Dessa vitória Porque é um partido grande Acho que é entre o PMDB O Reins Que é o PP E se o Eduardo Leite Perder as prévias O PSDB também Acho que Mas passa na minha opinião Pelo Reins E o PMDB E o próximo presidente Da república Lula Lula? Acho que o Lula ganha Rodrigo Maroni Deputado estadual Mais de 27 mil votos Sempre franco Autêntico Não precisa dizer Que abriu o coração Porque ele é Dessa maneira Não dá pra dizer Que a gente se surpreendeu Porque Quem acompanha A Assembleia Quem acompanha As entrevistas Do Rodrigo Maroni Sabe que ele Realmente é isso E talvez Seja isso também O que faz com que Muitas pessoas Se identifiquem O que pra muitos Podem chamar De sincericídio Pra outros Pode ser Um sujeito Autêntico A minha terapeuta Fala isso Ela é minha Quando fala Rodrigo Segura Segura Eu acho que o seguinte Bicho Posso dizer uma coisa Sabe por que Eu sou sincericida Porque eu acho Que o cara Pode ser apaixonado O cara pode ser Burro Acho que tem uma parte Da população Extremamente burra 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 mesmo De cognição Mas todo mundo Num tempo Maior ou menor Percebe Então assim Tipo assim Imagina tu chegar E dizer assim Tu viu como Maroni é tímida É uma coisa ridícula Então tu contar Uma versão do que não é A pessoa percebe Pra levar um Dois Dez anos Trinta pra morrer burra Mas ela percebe Aquela coisa A intuição Todos temos Muito obrigado Deputado estadual Rodrigo Maroni Muito bom Você pode acompanhar No nosso canal Aí no Youtube Podcast Eu conheço Nas rádios também Do interior Na quinta-feira Na Rádio Chiru Para 92 municípios Pegando toda a região Lá de Frederico Westphalen Sarandi Tio Hugo Palmeira das Missões Toda aquela região Ali da Anzop Sempre nas quintas-feiras Feiras das 18 Às 19 Ou no sábado Pela Rádio Líder de São Borja Lá na fronteira Com a nossa Argentina Com Santomé Pode acompanhar também E nas demais rádios Que vão se associando Também E vão disponibilizando O nosso conteúdo Aqui do podcast Né Damien? Ótimo Ótimo E vamos deixar Nossas redes sociais Claro Vamos deixar Quem quiser seguir O deputado Maroni Cara O meu Deixa eu ver Como é que é o meu Cara No Facebook Eu tô com um seguidor Mas assim Lá tem uns 70 mil No Instagram Deixa o Facebook Instagram Deixa os dois Tá O do É deputado Do Facebook É Rodrigo Maroni E o do Instagram É deputado Maroni É isso aí Deputado Maroni E quem quiser dar um abraço No Maroni Vai encantado lá Na inauguração do Cristo Lá e dá um abraço No Maroni Pô cara Não Eu nem vou falar O que eu penso Eu costumo dizer Cara ó Vá pra encantado Eu vou dizer pra vocês A minha família É de encantado Né Eu vivi a minha vida Toda indo lá Resolvi a partir Da conversa lá Com meu pai Morar lá E tô torcendo Profundamente Que não dê turismo Lá Porque eu quero descansar Calma Senão vai ter que se mudar Eu falei pro prefeito Eu sou o primeiro cara Contra o Cristo Lá É o único Então também sigam Nosso Instagram Arroba Podcast E eu com isso Por favor Arroba Voltaire.Santos 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 E arroba Underline Marcelo Damin Voltamos Na próxima terça-feira Com um novo vídeo Aqui no canal Um bom dia Pra quem é do dia Boa tarde Pra quem é da tarde Boa noite Pra quem é da noite Uma boa madrugada Pra quem nos consome Durante a madrugada Até a próxima terça-feira Com novos vídeos Aqui no podcast E eu com isso Valeu E aí E aí E aí Tchau, tchau.